Uhul Ah! Aqui estamos, hein! Mais um dia dessa nada mole vida. Nada mole... É isso. Que convidado Eu gosto desses caras, viu mano? Ó, eu conheci o trampo deles Eu acho que faz Eu fui ver no YouTube 13 anos atrás Quando eles ainda estavam no grupo Quando era reunião de amigos ainda Lá no frigideira Quando eu comecei a trampar com essas paradas Então é isso aí Senhoras e senhores Abre o Irmão Vasconcelos E surgiu o meu Como deve confundir Quem é quem? Quem é quem? Vamos aí É isso aí Nossos irmãos queridos Brincadeira gente Vasconcelos É porque mano Cara, é tanta coisa assim E vocês, graças a Deus Sempre juntos assim Que eu acho bom barato Essa química que vocês tem Principalmente quando falam assim Em produções Graças a Deus eu já participei de algumas Gravei algumas com vocês Vocês têm muito a mesma linguagem Saca? E de onde vem isso? São nascidos e criados Mesmo a quebrada? Começaram a tocar junto? Não, nada a ver? Qual é que é? Salve, salve, salve Aqui? Qualquer uma Pode falar que a câmera vai em você Meu velho Você é o VTZero Mas vai em você E lá é ele Quinta série Sempre Porra, melhor Se é de Romero Não, tá tudo certo Chegava Não, pra começar Chegava no começo Começou a tocar Clareou no rádio Aí o grupo começou A ir pros bagulhos Começou a botar a cara Aí Quando as vezes Entrava Ou e tal Tudo junto Ô, nego branco Em mim Nego Pode crer Entendi Aí eu, né Negro Vendo Nego branco Não, não sou eu Pô, mas branco É Por isso Nego branco Várias, várias e várias Vamos contar um monte Por aqui Começo de tudo Como você é mais velho Tem uma foto lá Eu Banda Eu falo pra ele Que eu fui artist dele Isso aí Mas já era banda Isso é o bagulho Eu já era capa Do festival de pagode E ele foi meu músico Tentou com violão Já era capa Gravatinha e tudo mais Cabelo loiro Mas aí ele já de violão? Ele já de violão? Já de violão Já Porque ele Pequeninho era de banjo, né Para cima e para baixo Eu conheci ele Já tocando violão Já tocando violão Isso em que ano? Cara, não faço ideia Festival da Uninho Festival da Uninho Foi onde eu tenho essa foto Que a gente posta De tempos em tempos lá Aniversário é ela Pode crer Natal é ela Eu não tinha outra foto Desculpa, mas eu não tinha outra foto É sempre ela É Mas foi o festival da Uninho Eu tinha 13 anos Caraca Eu tinha 13 anos ali Eu não quero aguentar a idade de cara Eu vou fazer Da data É a vida É isso Mas eu estou com problema com isso aí Por quê? Porque eu sempre era o mais novo Que daí? Agora Agora eu sou o mais velho De tudo quase Está triste? Só quando estamos entre nós Que é a minha e eu ainda sou mais novo Me vela Me vela um pouquinho, né? Mas graças a Deus também é bom Essa passagem de tempo E estar com a molecada É isso Porra, é maior felicidade É bom que a gente A cabeça fica A milhão Sempre Mas estou com problema com a idade Assim Para É, eu tinha 13 Eu estou com Vou fazer 39 Você tinha quantos anos O Sérgio? Cara, eu não lembro não São 20 Mas a gente tem Uns 4 É 4 a diferença Ah, eu tinha 17 É, por aí 17, 18 É, por ali Acho que um pouquinho O que que era Os 16 anos? No esquema Sama Nessa época 16 anos Tantan era o Coca A do Capoava Cara, ninguém toca mais, né? É Nessa época O deles O deles Que era gordão Maradona Maradona Caraca Alô, o Inglisgarve O que você me deu isso? Nós somos Um dos poucos Que sabem o nome dele É sério O Inglisgarve Ele fica feliz O Inglisgarve Não, esse aí Tipo, é só ele Só E mais alguém de fora Ele é algum ator É O nome dos outros Chama pelo nome É Gostando ou não Eu faço isso Sempre Eu não faço Eu não faço Eu não faço E quando a apelida É fofo Tem um nome Ali guardado O Taffa É a mesma coisa O Taffa 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 Taffarela 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 De uma cartinha Lá em cima Lá em cima Lá em cima Faldemir Giolo Júnior Faldemir Giolo Júnior E o Padeira A gente chamava De tio Faldemir Giolo Júnior Calma aí Não, 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 não Taffa Calma aí Eu Que guardar Correndo depois Tipo, a quem Deixou isso aqui Tá fiarão Ou você também Mas Maradona Maradona O Denis Eu tocava Cavaco Eu lembro da banda toda O Rico era Era o Valdir O Rico não era dessa O Rico acho que não era ainda Era o Valdir cantor Lembra disso Porque ele cantava O Salve Montanha Você machucar demais Meu coração É, eu lembrar o que eu lembro Não lembro nem Você já era acabado Você tem esse disco Esses áudios? Tenho, tenho Em algum lugar em casa tem Meu mundo azul Céu e luar Bora não ser assim Acabou virando depois Uma coletânea, né Gravou uma coletânea Aí gravou Gravou isso aqui Na samba Gravou Como é que chama? Folha de Zinco Folha de Zinco Folha de Zinco Gravou O Caxa Samba Tá também nessa coletânea? Não Tá o esquema samba Tá o Folha de Zinco E tem mais Alguns grupos lá Da região Da época Mas, cara Faz tempo essa parada aí E a gente se conheceu Nessa época A gente não era tão próximo Acho que acabou Aproximando Real mesmo assim Foi o Tocar no Casal Velha Ah, entendi Não, aproximou um pouco Eu digo assim Porque A gente se conheceu ali, né É porque tipo assim Porque querendo ou não Tipo assim O som foi Tipo assim Falando na minha parte Meu com ele Assim Unificou ali no Casal Velha Sempre junto Essa parada de tocar De tocar de um jeito Se eu e eu tocar Pra encaixar Levado ali Uma parada E aí foi moldando Uma parada Tanto que eu falo pra ele Tipo assim O meu jeito de tocar Mudou muito Tipo Dez, quinze anos E essa parte do Casal Velha Foi essencial Pra mim Tocar com ele Porque A gente tinha Esse pensamento musical Que a gente não sabia De onde vinha Mas De tipo Precisa Precisa encaixar A parada Tá ligado Então a minha levada Foi meio que Caminhou Caminhou junto 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 Entendeu Pra encaixar E ser um Um par legal Mas no Casal Velha Já era reunião De amigos Ou não Não Se tornou reunião De amigos Se tornou lá Porque lá Era um projeto Era um projeto A reunião Era um projeto Era um projeto Sem nome Não tinha nome Não sabia Aí Pô Todo mundo gostava De ver os caras Né mano Ninguém melhor Que vocês Por falar Então Voltando lá Eu acho que Esse bagulho Foi a primeira vez Que a gente se viu Eu acho Eu tenho Algumas coisas Eu não tenho O Sargent O Sargent O Sargent Era uma reta Porque ele sempre Teve convívio Com o Cativele Com o Exalta Não sei o que Com tal Essa época Você tinha o Flash Cortez Com o Salgado O Flash Cortez O Flash Cortez Fininho E aí A gente já Já ouviu falar Um do outro Mas eu não lembro Quem me levou pra lá Acho que foi o Denis Me levou pra lá Como o Denis Me levou pra lá Eu também não sei Por que? Nesse mesmo festival Não, não foi o mesmo Ou foi um depois Ou só teve esse Teve um no cara Teve um no cara também Então Teve um festival do El Ninho Que o meu grupo ganhou Eu não sei se é esse mesmo Esse do El Ninho Ele acabou indo Pro Tropicália depois Eu lembro que ele Então não é o mesmo Ele começou num lugar Foi um depois Ele mudou a administração No meio do festival Porque esse festival Acabou indo pra lá Esse festival que a gente ganhou Que foi o El Ninho Foi o Léo Que promoveu O Léo Veloso Do Hilários Acho que ele Era ele que promovia esse daí Que a gente Que vocês tocaram Eu acho que são outros De Oninho acho que sim Eu acho que são outros Que aí é essa parada Porque nesse festival Eu não lembro se é esse festival Se é um depois Mas que teve um que a gente ganhou Que aí já era Eu, Tigrão, Buiu Que era o seu grupo lá Que era o Tentação Já era o Leandro Já era o Leandro É o Leandro que toca com o Pérez Já era o Leandro Eu acho que não foi o mesmo festival Mas foi perto Talvez esse foi antes Mas enfim Que a gente já toca Com esses caras faz tempo Com esses caras faz tempo O Serginho também E aí nos conhecemos O Serginho já mais estudado Mais focado Mais já no meio Nesse dia Pô, você falou um monte de coisa De cavaco Caralho Porque aí o cavaco Do Salgado Que foi o cavaco Da promoção da cidade Não é isso aí? Não era isso? É, aquele filete cortês lá Ele Acho que fizeram quatro Eu acho Na época Era da Da Rádio Cidade Tipo Fizeram pra dar de presente Aí um acabou Ficando E esse cavaco Ficava lá na casa Da Tia Célia Na casa do Breno lá Com o filho do Breno Pequenininho Arrastando o cavaco Pra lá e pra cá E eu doido Pro santo de um cavaco Eu falei Pô, mas esse cavaco aí, mano Eu brinquei das crianças Aí o Breno Acabou deixando comigo Esse cavaco Eu falei Eu cortei isso Pô, a coisa mais linda Aí acabei emprestando Roubaram o cavaco Isso aí Isso aí nunca mais foi visto Roubaram Olha É Vai descer esse cavaco Então você tem esse convívio Com o pessoal do Catinguelê Desde sempre? Cara Desde sempre Porque o meu tio tocava cavaquinho E minha mãe Cantava Então tipo assim Nessa época aí Que tinha De xopapo Babarelo Esses Eu não fui nenhum Não fui nenhum Não fui nenhum Mas Minha mãe já tinha um grupo E ela tocava Ela cantava E meu tio tocava cavaquinho Então Tipo assim Minha mãe tocou com filosofia Tocou com o Breno Tocou com o Pérdico Esse tipo Tudo misturado E por eu morar em Camilópolis Na época Era a mesma rua Duas ruas Porque eu morava Azul de Menúce Duas ruas Era a rua onde morava o Pericão Morava o Breno O Renesão e tal Então Eu tinha Nessa época Eu tinha 10 anos 9, 10 anos E Em casa rolava tipo Esses pagodes aí Festa Se não era na casa Todo Se não era na casa Na Célia Era na sua casa Era na minha casa Tem uma Tanto tem uma foto lá Que Tá Tá o Hélder no Tantan Hélder Céus Hélder Céus Tipo assim Aquela foto que você olha E você fala Cara Mas esses caras iam em casa E eu Eu não lembro E eu não lembro Porque não era Não era interesse na época Com 10 anos 9 anos de idade Pélicres Renê Hélder Pô O Zelão O Zelão na época Tocou com um monte de gente Tocou com a pandeira Depois foi tocar Cavaco Então eu convivi indiretamente E aí quando eu comecei a querer tocar Tipo arranhar uma percussão Com 10 12 Fui pro Cavaco com 14 Já tava tipo Já tinha todo esse convívio já Com esse pessoal Entendeu Então foi um pouco mais Favorável pra entrar no No meio Pelo convívio que tinha já Com esse pessoal todo Já era algo natural Já era essa perna aí Um caminhado É Aí voltando lá Voltando nesse festival Aí a gente saiu do grupo Eu toquei um tempão Que se queima samba ainda depois E aí a gente não se viu mais Enfim Passou o tempo Aí Casa Velha e tal Já tinha pagode no Casa Velha O pagode famoso era na sexta-feira Que era o Celo Finado Marinho Ivo Fumaça Que já era bombado E não sei porque também Eles que conheceram o Nego Branco Serginho e Paulinho A gente se conhecia De se trombar E tal Aí conheci o Chuck E com o Leandro Eu toquei com o Leandro Dessa época do grupo Toquei muitos anos com o Leandro Aí toquei no Encanto Que era o Nego O grupo dos caras Serginho Né Enfim Que aí a base era ali também No Casa Velha Já Não Aí já É a fase mais Encanto Né então Então Começou como Encanto Aí deu problema no nome Aí mudou de nome Mais Encanto Que é gravar um disco Porque daí já é O Leandro no grupo O Naxaca Isso Isso Que aí já Marcau fora Antes e o fora É isso É depois deles Ainda começou como Encanto Mas aí deu esse problema Aí ficou mais Encanto E aí Casa Velha Enfim Cada um tocava Né eles tocavam No Gatinguelê Serginho E Paulinho Eu tocava com o Krigor O Chucky Luiz Tocava com o Ed Mais O Ed Mais O Nego tava no Cor da Pele O Nego tava indo pro Cor da Pele Que Cor da Pele E eles iam voltar com o Cor da Pele Né Desengano Eu Te Amo Rick Prateado Enfim E aí Porra Vamos fazer um pagode Pra gente cantar Em alguma ocasião A gente se encontrou Em algum lugar E fez um pagode E deu liga O lance é esse Deu liga E aí Pô Talvez Talvez até no Pop Casa Velha E aí Pô Vamos fazer um pagode De cantar Se alguém te gosta Sem compromisso De quarta-feira Vamos É isso Que dão certo E aí Começam a fazer um pagode De quarta-feira E a minha mulher A mulher de alguns Da época Um amigo Ou outro E dava 20 pessoas Era a porta Dava 5 reais Pra cada um 3 reais 8 reais Mas a preocupação Não era essa Era o som E aí Ali que foi criando Esse entrosamento Né De geral A gente O grupo Foi dando Foi dando liga Nós tocamos aí Uns dois anos Pra ninguém Por aí Tirando onda Tirando onda Um certo dia O Nego Já compunha Eu tinha Uma música Enquanto a gente Tinha uma música Outra Acho que o Nego Viu que essa parada Também O Nego Começou a cantar As músicas dele Cantou uma Cantou outra Inclusive Clareou Foi uma das Que ele cantou Primeiro Falei Pô Isso aí E aí Vocês não compõem Acho que a gente Pô Tem uma parada E tal Eu falei Faço Mano Faço Muita coisa Aí o Nego Foi puxando A gente começou A fazer coisas Juntos E começamos A cantar Ali Mas ainda O pagode Pra ninguém Até que Deu A quarta-feira Foi uma véspera De feriado Tem sempre Um dia Que Tava quase parando Tava quase parando E tem um dia Que é O Beri Já queria Meio que Desistir Da parada Tipo Mano É Porque Não ia ninguém Cara Foi Foi pelo menos Dois anos Assim Que era onda Mesmo Já tava Aquele tipo Semana O melhor Parar Essa parada Era a véspera De feriado E aí Só que Começou A se lançar As inéditas E tal Um belo dia Uma quarta-feira Véspera de feriado O pagode Entupiu Fala Porra Legal Mas a manhã De vez não vai ser Assim A véspera de feriado Na outra semana O pagode Ficou mais cheio Do que a véspera de feriado Da hora E aí O pagode Começou a andar E a gente Já tinha esse entrosamento Então já cantava Duas, três, quatro Músicas inéditas O povo Não faz tanto tempo Assim Isso acho que é 2009, 2010 2009 a gente gravou As primeiras músicas 2008 Pra 2009 Já são 15 anos Eita porra Mas não faz tanto tempo Assim Mas o público Ainda tinha essa antena Ligada pro inédito Legal Que isso que deu um gás Pra gente E aí começaram A pedir as músicas Pô, canta aquela música De vocês Aí quem te fez Você já não é Você veio com o Me entreguei sem querer Fica aqui É Fica aqui É uma música Do Sérgio Que é foda Eu vou gravar Os outros Enganaram Ninguém gravou Eu vou gravar É muito boa Porque tem uma versão Do Pericão Cantando ela E caramba E Tava É Aí as músicas Estavam sabendo E as músicas A gente Começou cantar E pô, a gente Começou a ficar gostoso Aí começaram Os meus convidinhos Pô, vai ter uma festa Fechada ali Vamos, dá pra ir Dá, vamos ali Uma festa ali Às vezes ia desfocado De um, de outro Por causa dos trabalhos Até que alguém Falou assim Pô Grava alguma coisa Não vai fazer nada Tendo música E tal A gente gravava Uns bate-bolas Lá Que tinha um sistema Pra gravar É, grava em MD No caso da velha É, grava em MD Tanto que tem uns Dois, três pagodes No YouTube E aí a gente Começou a soltar Essas paradas E aí alguém Falou assim Pô, grava E tal Aí apareceu o Tafa Que você tinha feito Uma produção do Tafa Tinha gravado no Tafa Sim, foi Vamos gravar Sem compromisso Tirar um Aí começou a dar um dinheiro Como a gente vivia De outras paradas A gente fez um caixinha Vamos gravar três E aí gravamos Três faixas no estúdio E aí que começou Um grupo, né E aí essa sintonia Da gente O bagulho de arranjar Eu não arranjava O Serginho já tinha Essa parada dele Já mexia no encor Já mais à frente Então, porra Muita coisa Eu peguei com ele E a gente foi linkando As coisas, né E aí começaram Aí tinha acesso Às partituras Porra do Exalta Esse acesso Ao Pericão Então a partitura Já sabe qual é a próxima De trabalho Já ouve Toca na frente Sai tocando na frente Ele tinha um fichário Na casa dele lá Tipo, as d'alto E tinha, mano Tinha tudo lá, cara Tudo Que loucura Sensação Exalta Tudo Aí vira e mexe A gente xerocava uma Na época não tinha celular Pra tipo Só tirar foto E já mandar Então xerocava metade Dava mó dinheiro Pra xerocar E a gente tinha Aí os aí A gente começou a mandar Partitura de show Do Exalta Legal E aí eu já estudava Tinha estudado na fundação Tinha estudado com o Alpsomiguel Tava estudando na fundação Tinha estudado com o Alpsomiguel Mas não tinha o convívio Também não tinha nenhum A puxar Essa dica me puxou Legal mesmo Pô, vamos aqui Vamos fazer Ó o Encore Conhece Eu não conheço Aí fui na casa dele Aí começamos a escrever Os arranjos Aí eu ainda escrevia a mão Aí ele passava pro Encore Tava me ensinando Passou A gente foi tudo E foi tudo linkando Aí começamos a estudar Os lances Deveiro do Exalta Todos os pagodes O primeirão Sim O que era? O Porto Alcobácea O Porto Alcobácea A gente ia no pagode Toda segunda Antes de andar também Quer dizer Por conta disso aí Que o pagode Não tinha ninguém No Porto Alcobácea Era nós O Isaías Já tinha dado as partituras Então a gente tocava Tudo Passava Eu ia na casa Todo dia Tava tudo na mão A gente tocava No nosso pagode Tava começando Esse bagulho De reunião Já tinha o pagode Exalta E os caras Pô, os caras Toca tudo E os bagulhos antigos Que eles estavam Nessa de resgatar As coisas Eles já faziam O pagode No Cabral de domingo Eu acho Na noite Que era o fervo Antes daquele DVD Sim Então a gente tocava Pô, a gente Cheio de vontade E os caras Vizaram Que eles viam a gente Vem Tocar o pagode inteiro E tocar tudo Já que vocês vieram Preparados, né? Vamos Essa quariô aí Pra quem Chegou agora Quem não conhece Vai, Romero Vai O violão Não empunga Não, mas Pega, viu? É Rapa aí Só se você não quiser mesmo Ei Olha, você tá com Não fique com Cerimonias aqui Eu tô deixando Eu não quero mais tocar Eu falo pra todo mundo Eu falo sério Tem um carro aqui Tem um carro aqui Ele já Coloca aí Eita Dá carma, Nuno Carma na mão Eu vou ter que trago o outro Mas não deu Não sai sem Não sai sem Porra, tem que sair Tá vendo? Pega Pega Não, aqui rola Aqui rola Você tem? Não, pega Custa Pega lá Vai no Deixa rolando Deixa rolando Vai lá Johnny, grande julão Seu lindo Salva aí Deixa na câmera deles Deixa nele Deixa nos caras É Foca eles Eles são os artistas É Eu entendi Se for falar de amor Quero lembrar do eu Que quase se acabou Que quase se perdeu O vento arrastou Quando a areia encheu A água Essa hora Vai Sem aquecer Sem aquecer A tudo que passou Tudo que se viveu Na deficiência apagou O amor sobreviveu Paz em mim ocultou Me fez ver que valeu Anoitando E o céu apareceu Clareou A nossa flor Clareou Meu caminho E me fez Perguntar Quem é feliz Sozinho Tu não a luz Me conduz Ele é o meu destino Sem pudor Nesse amor Eu me sinto De novo Clareou Nosso amor Clareou Meu caminho Clareou Se me importar Ele é feliz Sozinho A luz Me conduz Viré ao meu destino Sem pudor Desse amor Eu me sinto De novo Lá 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 Quem que produziu esse CD? Produção da gente Vocês mesmo? Da gente Que da hora A gente nem sabia que a gente sabia fazer Menos Fanagem Hoje eu tenho essa quantidade de entender A gente não sabia que sabia fazer Mas tivemos que fazer Então tipo Ele falou do Mano quem tem esse ouvido Ele falou da parada Dos arranjos Na época do Na época do Catinguelei Eu tinha feito algumas coisinhas lá Uns rabiscos lá, mudei um ar Bom, ah não, uma parada Mas quando foi a parada da reunião foi um pouco mais séria Tipo, tem que fazer o cara A gente já veio com essa E a gente sempre Tivemos ideias E é um violão Grande João Depois eu falo do João Meu menino Meu bebezinho Um negocinho lindo Penseu A gente sempre Tivemos muitas ideias E não tinha onde Colocar Então E foi aonde a gente Essa parada que você falou É muito barata Pô, a gente não sabia O que a gente sabia fazer Não, eu De repente Podem até achar isso Mas eu sei disso Porque a gente nunca tinha feito Não Então tipo assim Você Ouvir os discos Ouvir os arranjos Copiar os arranjos Tocar os arranjos iguais E você Ter que fazer O seu Você pegar uma música Que tá ali Violão e voz E você Dali você criar A ideia toda Você harmonizar Você criar um solo Você criar a dinâmica A parada de arranjar É uma parada um pouco É muito É muito complexa Por uma parada Que a gente nunca tinha feito Cara E nesse tempo Eu não tinha investidor De fora Foi tudo vocês No posto da gente Tirava essa beirinha Do pagode Essa beirinha do pagode Como passou da conta Pra tirar um dinheirinho E ainda tinha um caixinha E o Casa Velha Foi um exercício Por conta disso Porque a gente mudava As harmonas Eu e o Abner Tipo no pagode Então tipo assim Tem harmonas que eu toco Até hoje A gente toca Quando vejo o Abner Tipo sei lá Um tempão A gente vai tocar Tipo tal música Vai ser aquele A gente tocava no Casa Velha Sim Então a gente mudou acordos A gente harmonizou Então começou ali Muita coisa eu nem escrevia Mas como exemplo A gente quer exemplos Por exemplo Alguma coisa Lembra que a gente fazia o Como é que é Com um arranjo diferente Primeiro a gente A gente levou pra Dó Depois né A gente foi pra Dó Porque eu conto em Dó Mas era em Lá Era em Lá Um céu de Dó Tem voa de paixão Alguém vai tomar Em Lá 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 Vem Pela frente de vista Quanto a gente levantar É mais Podemos tudo isso E juro Quando a gente se encontrar Mostrar tem o que sinto Não pinto Eu te amarei Só você me faz pensar Estou no paraíso Lili, você já ouviu umas paradas aqui Assim Os caras não estão mentindo Não, os caras não Não, mas tem umas paradas que os caras falam Os caras falam assim O geral fala assim Mano Isso é coisa do ABC, mano Os caras colocam as músicas Os tomos pra cima Você já ouviu isso Magulha, né? Sim Mano, os caras do ABC tem mania De colocar os tom das músicas pra cima Mano, vamos voltar a uma parada Que é muito foda E é No ABC Todo mundo fala Aí você tá ligado Chama-se Celo Resende O Celo já mudava os tom Em outras paradas O Celo sempre cantou agudo O Pericão foi o primeiro cara Que eu ouvi cantar Esperiçol Porque todo mundo esforra do Celo Lá no Terra Brasil Pra quem não sabe O Celo, o primeiro disco do Exalta O Celo tá lá Ele tá de chapéus Ele que divide Até o Amanhecer com o Pericão O Celo Resende Ele já era Muito à frente naquela época Caracos Por essa parada Pericão sub tom O Belo vinha Da Zona Sul Pra ver o Celo cantar no Patusco Caracos Elder Celso Os caras O Celo era referência Era não É até hoje Referência Nossa escola Um dos nossos maiores professores É um queridão né mano É A gente Né no Pagói A gente falou dele outro dia E esse bagulho é dele De mudar tom Porque ele tem um grave também Mas ele sempre tem facilidade no agudo Então eu De lembrar E ele me falou isso também Quando ele percebe Ele falou Pô você tem uma dificuldade no grave Muda o tom Meu pai já falava isso também Mas tem aquele bagulho Eu sempre ouvi muito o meu pai Mas tem hora que você não ouve O que o pai e a mãe falam né Você tem que ouvir E graças a Deus O Celo fala Muda o tom Sobe o tom Fica mais confortável pra você Então eu creio que esse lance Pô a coisa do ABC muda o tom Passa pelo Celo totalmente Não tem como não ser Pelo menos da nossa geração Pra cá Que não vamos pegar Do Exaltos do Exaltos do Amanhecer Pra cá É a geração Sim E vocês citarem o Patusco Eu tenho muito Na memória Às vezes o samba Quando tinham as rodas de samba Do Celo né E do Rui tocando Os dois tocando juntos Os caras vinham pra ver os dois Meu Deus do céu E o Rui também cantava pra cacete E tocava muito E cantava muito Tem um monte de coisa assim Que de moleque Que eu canto Porque eu via Eu via achar tão bonito Ele cantando Demais Se você me ouvisse Eu estaria chorando agora Então eu peguei Pouquíssimo Rui Então eu via Ficava lá na porta Não podia entrar ainda Era muito moleque Mas sabia que lá Era o samba bom né Era de segunda-feira Que era o mesmo lance Era o pagode Quando tava todo mundo de folga Eu não fui nem E esse que você ainda mais velho Nada E depois Ela me tocava e cantava Então ela evitava um pouco De levar De ir De arrastar Entendeu Eu fui no Patuco Era uma idade que eu não tinha interesse Pela música também Então Era do basquetebol É Eu quero jogar basquete Não, mas é O que ele tá dizendo É por exemplo Tipo assim Pensa Sua filha Na idade que ela tem Você leva ela pra fotografar Não Não Entendeu É isso Isso que é ambiente Você acha? Não Imagina Imagina isso aí Trinta anos atrás É porque criança Piora ainda É mais ou menos isso Minha mãe tocava no Caipelona E a mãe do Serginho era o Mel A Nete Só que também A hora que tinha que Não tinha massagem pra ninguém Não tinha massagem Mas é que aí também Entra naquele outro lance Da mulher Ela tem que se Se colocar mesmo E se impor Porque senão Hoje já é foda Imagina trinta anos atrás Entendeu Entendo A questão de Da mulher Tá ali No ambiente E os caras já Tipo Sempre confundindo E ela mostrar Que não Que era o trampo dela E que tinha que respeitar Pelo trampo E não por Qualquer outra coisa Entende Então é É a imposição É o lance Né Da quantidade De mulheres Que tinham fazendo Que tinham fazendo Eram poucas Então Isso é louco Imagina A dificuldade Que era Muito louco Isso Depois da reunião De amigos Eu queria que cada um Falasse a sua caminhada Qual foi a sequência De grupos Só fazer um adendo Claro Importantíssimo No lance da produção Que a gente produziu Né Sim No caso Serginho O meu Nego Branco E eu Abra no Vasconcelos Nós que assumimos O lance A parada dos arranjos Serginho Já era à frente Com esse lance Já fazia Eu nunca tinha visto O Incório na vida Estudava Mas não tinha Essa parada E o Serginho Serginho já tinha mais Esse contato Fez bem por isso aí também Porque ele produziu Uma parada no Tafa O Serginho trouxe Um time A Para gravar 15 anos atrás Quando ninguém tinha acesso Por conta do Catinguelete Aí outra coisa 2004 2006 Aquela produção não Deve ter sido 2007 É Acho que é 2007 É Porque a gente gravou Primeiro 2009 2007 e 2008 Foi É que Hoje parece que é muito distante Né Mas não é Mas aí Porque o Serginho Coisa que Muita gente não sabe Quando o Salgado saiu Do Catinguelete O Cavaco do Catinguelete Já foi o Serginho 2001 Quando o Salgadinho saiu Não sabia Foi ele Ele tem uma banda Ele tem uma banda O Marinho deve ter feito Mais alguma Uma medida de shows Na época O Marinho foi tocar Com o Salgado Ele foi Se eu não me engano É E aí A banda ficou dividida E aí Pintou um show Do Consulado Na verdade Eu fui fazer um show Em São Bernardo Na correria Porque o Marinho Estava viajando Com a Elba Aí eu cheguei lá Puta Eu fui para a correria Falei Puta Eu vou tocar E eu cheguei lá Aí tinha Os caras Estavam tipo num palco Eu falei Caramba e agora Ele chegou Ou não chegou Aí a gente chegou a tempo Aí eu toquei Eu toquei tipo Engraçadinho Mais umas duas músicas Para tipo Falar que tocou Toquei ali E beleza Aí o Marinho assumiu Aí depois disso Teve um show No Consulado E aí a banda Foi Foi para o lado do Salgado E eles precisaram De É O time todo Tanto que Foi onde o Paulinho Entrou O Belal já fazia Baixo do Catinguelei Porque quando teve teste A gente falou Do Balheiro O Balheiro E do Lucas Moura Quando começou a rolar Os testes Eu falei Mano Pega o baixo Vai lá na casa Do Breno Que está rolando Uns bagulhos lá De uns testes Lá para a Baixista Falei Vai lá Tem um ampli Lá já Você liga lá Toca a meia doze Aí ele entrou Na banda primeiro E aí Eu entrei nessa parada Acho que isso aí Foi numa quarta-feira Para tocar no sábado No Consulado E a Buxa Eu sou lá Todas as músicas Tipo Até sábado É mas Moleque novo Cabeça Fresquinha Mas ainda assim Aquele bagulho Só vai ter acabado de sair Como é que você assume tocar Um bagulho desse A responsa Mas aí que tá Mas você só lasmus Que o cara Não só gravou Mas algumas ele inventou Ele criou Só Não é só tocar Mas aí eu digo É o que eu falo de jovem Jovem é desaforado Jovem não tá nem aí Mesmo com medo Eu não vou deixar Essa passar de jeito nenhum Pode ser uma portuguesa Não é aquilo A gente ficava Jovem é dono do mundo Jovem vai embora Isso aí foi na quarta Nesse cara todo de referência É Quinta e sexta Respirava isso Solo Solo Na época Tipo Não tinha esse bagulho De partitura Igual hoje Hoje em dia a gente escreve Manda um arquivo PDF Pro cara Abre no iPad No tablet Já foi Ele sai pra decorar As harmonias Fui no Breno Lembro que o Breno Ainda passou pra mim Tipo Passou um outro assim E mano Isso tudo aí Que sábado tem chum Raramente Viam inscritos Então Aí eu entro no lance da gratidão Que é uma parada fora Quem ensinou a gente Essa parada É o Isaías Isaías Marcela Legal Que quem veio Com tudo escrito Tudo digitalizado Tudo organizado A maneira da gente escrever Partitura Indicações É de ver os Logos do Isaías Até as nossas fontes Eram iguais Tudo Isaías E aí teve esse lance Que ele produziu Ele ficou muito tempo Afastado Com o Exalta Deu aquele boom Aí o Krigor saiu Deu aquela caída Ficaram mais próximos Quem já tinha um convívio Mas aí Quem se aproximou mais E aí o Isaías Começou a mandar partituras Começou a mandar as coisas Aí produziu mais encanto Aí volta no grupo Meio grupo Não Vamos dar pro Isaías E aí metade do grupo Não, mas os caras fazem Os caras E aí volto lá O Serginho trouxe o time A Nessa produção No Tafarel Ele trouxe Ele trouxe o Gordinho 15 anos atrás Anselmo Lima Duda Mendes Alex do Baixo Que era Fazia soeito na época Tá com jeito moleque Tá com jeito Então se a gente já tinha Esse convívio Já trouxe os caras Não tá Foi o seu de pequeno Então foi aquele bagulho Metade queria que o Isaías Produzisse E a gente fizesse No gravou disc E metade queria Que a gente produzisse E gravasse no Tafarel Que era o seu de pequeno Sim No fim de tudo O Isaías estava muito próximo Ele veio ver Pô O Isaías Fantástico Eu agradeço O resto da minha vida mesmo Gente lese em pessoa Gente lese em pessoa Que quem falou essa parada Falou assim Aí ele ouviu os bate-bolas Ele viu Eu estava muito próximo Ele morava perto do Casa Velha E aí ele falou assim Pô Produz vocês Faz vocês Os moleques sabem fazer Se precisar de mim Eu vou no estúdio Oriento Oriento E foi o que ele fez Tanto que muita gente achava Que o Isaías Que tinha produzido O primeiro CD Que tem alguns vídeos com ele Entendi Mas ele foi Ele ouviu E falou Pô não Esse é o caminho É isso aqui É aquilo lá E tal Aí depois a gente falou Pô Mas faz dois arranjos Para a gente Aí ele fez dois arranjos E vai colocar no disco Quais músicas? Para de ilusão Que já Aí Começo de Leozinho Eliseu e Dudão Quando o seu corpo gritar Pô e tem uma outra treta Nesse bagulho Que é foda também Com falta do meu calor Você vai se perguntar Você vai se perguntar Hoje eu falo Hoje eu falo pra todo mundo Trajetória Trajetória veio pra gente A gente ouviu Passou o batido Eu falo O que a gente sentiu Que a gente não gravou Trajetória Nesse CD Eu lembro do Leozinho Mostrando lá no Tafa Sentou Cruzou as pernas Cantou Muito, muito Muitos anos antes Mas aquele cena é bom Sim Mas é Sim, não Seria muito Puta Trajetória também Trajetória É a música que passa Mas hoje A música que chega Estava com você Você Mandei o atento É Não acontece É isso, cara Ela passou batido Porque tipo assim Eu lembro que na época A gente pirou ainda Nesse Eu rasguei as partituras A gente A ideia da música A construção Tipo, pirou Aprendeu Só que a gente Estava focado No trampo Eu acho que já tinha Alguma coisa Que supria É Sim E hoje Era a localidade De vocês Existou E por exemplo Tudo pra gente Era problema Financeiro Pra gravar esse disco Sim, sim Então tipo assim Qualquer 200 Em 2008, 2009 Então em 2024 É a mesma coisa É o problema Tudo é o problema Aí eu digo essa história Dermos o arranjo Para o Isaías fazer O Isaías fez o arranjo Aí ele mandou Aí escrito na partitura Flugelhorn e flauta Flugelhorn é um trompete E flauta A gente não ia colocar De sopro no disco Era do teclado Que a gente tinha conhecido O Ed White Através de Os timides E nós falamos Puta, achamos Já não vamos gastar dinheiro Pra cacete Pra colocar umas coisas Flugelhorn Qual é o nome? Flugelhorn Flugelhorn É um trompete Qual aquele negócio Na frente? Ah, aquele negócio Que fica um som Mais absurdino Sim, sim E aí Não sei se é Metade do grupo Falou assim Desculpa gente Não Não tem dinheiro Pra sair não Não precisa disso E aí nós três Não, mas o bagulho É Não, mas a gente vai tirar De onde está Do dinheiro de vocês Aí a sintonia Olhou um puto Falou Beleza Tirou do nosso dinheiro Você lembra disso? Pra pagar o Aí a gente conheceu O Coringa Aí o Tafa A gente não sabia Quem gravava Quem tocava O Tafa que falou O Tafa falou Hernani O Flugel foi o Gustavo? O Flugel foi o Gustavo O Gustavo E o E o Coringa As Faltas Que legal A gente conheceu ali E aí colocamos o Flugel Tirado do bolso E aí o outro arranjo É o arranjo dos pagodes Que é o Pupurri 100% brasileiro E isso é uma vez Lembro quando era criança O bicho pegava O porco Comia Que ela batucava O bicho de vento Todo mundo cantava Tudo era festa Se não tinha nada A impera chegava Com a ceba gelada Com a rapaziada O pandeiro da dança O samba começava Quando tem samba Do velho ou novo Sacode as cadeiras Se liga então Vem bater na mão Se eu não arco a bobeira E isso é o imprescindor brasileiro Que eu gravei agora Hoje eu vou sambar Mandei buscar São sangue Caraca E aí essa generosidade Que eu falo em qualquer lugar E agradeço Eu vejo ele E eu agradeço Falo Maestro Não tenho que Que aí ele falou Não faz vocês Que a gente não sabia Que a gente sabia Mas eles a minha Ele falou Legal Eu ajudo vocês A experiência dele Em potencializar o que vocês têm de melhor Porque ninguém conhecia melhor o som Na época da reunião Do que vocês Entendeu? Então é É isso que Isso é bacana Ele falou assim Mas pra que vocês precisam de mim? Não, eu oriento Isso aí tá tudo certo Isso é legal, cara É E eu já vi muito isso Eu vou dizer em estúdio Eu falei assim Não, mano E aí E esse bagulho Então a voz da experiência Era ali que acalmava as tretas Que tinha várias tretas Mas a hora Todo mundo confiava nele Foi o bagulho da moda Aí ele ouviu o repertório Ele falou assim Tá Mas falta uma moda aí Uma moda do que, maestro? Falta uma moda Aí ele falou Uma pop, né? Aí ele falou Nego, faz uma moda E põe o moleque pra cantar Que era eu Aí que veio eu já cansei Você lembra disso? Aí que veio eu já cansei Que é a mais pop da parada Já cansei Agora eu só quero quem me quer Já cansei Só livre pra uma quem eu quiser Já cansei Então ele deu Então ele deu Toda a direção pra gente Nessa parada E foi Aí foi o que faltou Lá na frente Já falaram Que o grupo acabou Quando o grupo acabou Que virou uma torre de babel Fudida Todo mundo brigando Com todo mundo Um monte de coisa Puta que pariu Nossa senhora Coisa de grupo É Coisa de grupo de pagode Coisa de empresa de pagode Então Empresa funciona A instituição Grupo de pagode É problemática Todo mundo tem que ter o mesmo Isso me dá uma polêmica Isso aí Mas é verdade Todas as opiniões Terem que ter o mesmo peso E às vezes pode ser ruim Pro agulho Mas não Todo mundo junto É grupo Não Vário Tem o mesmo peso E não é desfazendo de ninguém Desfazendo de ninguém Por isso que eu acho Tem que ser empresa Quem sabe mexer com dinheiro Administra Quem sabe fazer a música Faz a música Quem sabe mexer com marketing Faz o marketing E ninguém se mete Ó Vai ser assim porque Tem que ser desse jeito Pra funcionar Aí eu vou me meter lá no marketing Se eu não sei fazer E aí eu vou brigar Porque não Meu voto tem peso igual Eu vou brigar Por vaidade Às vezes esse bagulho Pode dar uma pasta do caralho Pode dar certo Ou pode dar uma merda E aí o bagulho afunda Aí você vê o bagulho afundado E você fala Puta Mas era só seguir Por aquele caminho ali Não sendo dono da razão Não é isso É função Empresa Porque eu sou isso Um naruto É o fenômeno que é Empresa Quem mexe com a música Mexe com a música Quem mexe com o dinheiro Mexe com o dinheiro Quem mexe com o marketing Mexe com o marketing Quem desbuca Enfim Aí a nova geração Porque tá funcionando Menos é mais Empresa Você canta Você administra Você mexe com o repertório E tá tudo certo Eu acho que tem que ser assim Naquela época eu nem sabia Que disso também Hoje com o tempo A experiência A gente conversa muito Disso aí Então hoje Eu acho que eu achei O porquê O meu trauma com o grupo De lá você nunca mais Teve grupo Graças a Deus não Não por nada Pelo amor de Deus Gente Mas é real É real Eu tenho trauma Eu tenho trauma de grupo Tenho trauma Mas por causa de As coisas Ia se parada O reino de amigos A gente se amava Só o bagulho ficou tão grande Que quando o Isaías Saiu de cena O Isaías era meio O Minerva Quando o bagulho Andou legal Precisava ter alguém Que a gente ouvia Entendi Hoje eu acredito a isso Precisava ter Porque aí deu certo Para as nossas mãos Puta Puta caramba Foda Gente que faz Gente que produz Gente que arranja Então a gente Jovem Nós somos o dono do mundo Tem que ser do nosso jeito E pronto e acabou Os bad boys do pagode É mano Aí até um tempo Funcionou assim Mas aí não começou A funcionar mais Começaram a vir pessoas Pessoas realmente interessadas Aquele projeto Andes E pessoas que não estavam interessadas Só queria pegar aquela carona Para falar Estou aqui Pegando essa carona E vou me tornar Vou pegar esse trampolim Não teve Foi esse Faltou uma pessoa Que a gente ouvia Que a gente respeitava Falar assim Rapaziada Olha só o que vocês conquistaram Até aqui Vamos botar essa bola no chão E ó Tem que ser feito aqui Aqui e ali Vamos Esquece essas tretas Não vou falar não A gente sabe Grandiosos os grupos Que os caras Nem se falam direito Só que a empresa Funciona Há muitos anos É pelo bem estar Da empresa Pelo bem estar Do movimento Do segmento Entende-se Que é necessário Para a roda girar Aí o nego fala Do sertanejo Ah eles são unidos Não são unidos A gente sabe que não Não são unidos É ser humano Normal Só que eles sabem Que o segmento Ford Cada um é uma pecinha Na engrenagem Se tirar um parafuso Da roda de gigante A roda de gigante Vai sair do barco A mudança de nome Teve alguma É Teve grande importância Nessa movimentação Atrapalhou? A alegre A alegre Virou só um zoom Virou só um zoom Não podia fazer Essa pergunta Lógico que pode Não pode Não é A resposta é fácil Ele começou a rir Eu falei Desculpa Desculpa Não Eu nunca dou risada É que é Eu só queria saber Se é parte do De ter atrapalhado A caminhada É só isso Outra coisa Diz o que eu falei Eu acho que é isso aí Não sei de nada Eu acho É o meu pensamento E o meu Minha risada Melhor para os caras É porque assim Eu acompanho muito Né cara É você sabe Não é o saber É estar junto É o acompanhar Na verdade Viu com a viu Tava junto Tava muito junto 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 De verdade Gente com o disco pronto Teve que mudar de nome Eu lembro de uma campanha Que vocês fizeram Geral Nós somos um Você lembra Geral Rapaz Aí depois teve a mudança Muita gente gostava Da gente E esse bagulho Foi sem querer Porque foi o Bericão Foi o primeiro Que postou a parada Ele puxou o monte Fazendo o bagulho Do Somos Um Porra Isso aí Não foi nem Pensada Essa parada E marcou a gente Eu tenho as artes As artes eram Tosquinhas Tá ligado Mas tipo assim Ele foi o primeiro Que fez a parada Porra Aí começaram Um monte de gente Pô faz Eu tinha contato Com um monte de artistas Na época Nem tocava com o Salgado O Salgado fez Pô o Catinguelei fez Tava lá viajando Sei lá na onde Secava tudo junto Então rolou E aquela parada A gente Tinha muito contato Principalmente eu Nego E Abner Com o povo da rádio Com a Pathy Sim Com o Laerte Que é parceiro até hoje Pathy também Então tipo assim A mudança de nome Foi rápido É que na verdade A gente mudou A gente mudou antes Para o Mais Que Amigos Então O que eu digo Teve antes Eu acho que o problema Eu acho que o problema Eu acho que o problema maior Não foi a mudança de nome Foi ter mudado de nome Duas vezes muito rápido Muito rápido É porque ó Quando mudou Para Mais Que Amigos A Rádio A Trans Tipo Apoiou demais Assim A Pathy Teve um papel Tipo muito importante Todos os locutores da época Certo Porque eles Frisaram De um jeito E como Era Mais Que Amigos Era mais perto Do nome Ficou mais fácil Do povo ligar Então foi coisa assim Mano Sei lá Dois meses O povo já tinha se ligado Que o Reunião Era o Mais Que Amigos Não precisou Tipo de muito Muito trampo E o Som Zou Eles abraçaram também Mas aí já Complicou um pouco mais Só que a gente Tinha desgastado Entendeu Entendi E aí a gente acabou Aí por conta de De busca Busca feita errada Tipo no NPI Essa parada Tudo aí Daqui a pouco Veio Pô É Somos Um É nosso Que qual que é A parada Então a gente Já tinha feito Um trampo Uma lavagem cerebral Que o povo abraçou Mas o Som Zou É nosso É O Som Zou sim Mas tipo Mais Que Amigos Que não Mas aí o Mais Que Amigos A gente teve que trocar de novo Então A gente foi Tem um problema na busca Que a gente fez Já devido ao problema A primeira vez Tá Mais Que Amigos Puta Estourando Tá próximo Sim A gente já ia regravar Mais Que Amigos Antes dos altos Já ia trazer o E Já fazia uma bagunça Já tava no plano E aí essa busca Acho que não apareceu Aí a rapaziada Desse grupo Procurou a gente É Foi Mais Que Amigos E a gente teve Acho que uma ou duas reuniões E infelizmente Não chegamos a um acordo E aí a gente teve que trocar de novo Era só treta Era só treta Foi no Somos 1 que o Nego saiu E assumiu o cantor do O Isaías O Isaías O Nego saiu com o disco pronto Segundo disco prontíssimo E aí então ficou essa pica toda Um disco brabo E sem nome E aí Um monte de treta E era uma porrada E era uma porrada o disco Nessa Nessa Também Também Inclusive Se o Nego Branco Teve aqui Falou que não foi Do Somos 1 Não mete essa Emerson Light Tá na capa lá Somos 1 Memória fraquinha Sem trazer ainda Eu fiz Eu fiz Com o meu viejo Com o bagulho Acho que você falou Somos 1 Não fiz parte não Falei Acho que eu até mandei pra você Talvez Ou não Que a gente fica entre nós Mas tudo certo É pilha Mas lá Fez parte Tá na capa Cantou Tocou um pouco De Sol Brasileiro No rádio Que aí Dividiu Eu e o Nego Branco Ainda tocou Um penquinho E tal Aí ele saiu Aí veio o Isaías Aí ele tinha saído Do SP5 Veio o Isaías Aí finalizamos Entrou um outro cantor Que não deu certo Betinho Beijo o Betinho Aí puta O Isaías Ou tinha saído Ou ele tava saindo Ele tava pra sair Eu acho Aí a gente Adiantou o processo Isaías E aí ele falou Demorou Aí ele já veio Já entrou no estúdio Já colocando voz Aí com muito custo A gente soltou o disco A gente trabalhou Uns dois anos Ainda como somos um Só que aí pintou Amigos do Pagode 90 É Eu fazia com o Salgado Já fazia com o Salgado Mas era esporádico Porque O Salgado tava voltando Nessa época É Porque Ele tava Só pro lado É Foi quando ele voltou É que ele tocava Na verdade Ele mais tocava Nessa época Então tipo assim Não tinha tanto Aquele pensamento Dele ser showman Que nem hoje Assim Tá ligado Então ele tocava Foi um recomeço Eu só tocava com o Salgado Quando era show grande Aquele show Que ele podia ficar tranquilo Tocar e colocar E eu fazer o cavaco de apoio Aí Aí pintou o 90 Aí pintou o 90 Aí pintou o 90 Ele me chamou e tal Na época tipo Tinha sei lá Dois shows por mês Três Já emenda Já emenda nos trabalhos Sim Na sequência E aí E aí chegou uma hora Que não dava mais Tá ligado E aquela parada E querendo ou não A mudança de nome Pela segunda vez Acho que prejudicou muito É Prejudicou muito A saída do Nego Prejudicou o cachê E a mudança de nome Pela segunda vez Também prejudicou o cachê E identidade Não identidade nem tanto Cara É que assim Dava pra trabalhar Tudo de novo É igual a Abner falou Tipo assim Desgastou A gente foi perdendo O gás a gente Quando mudou pra mais Que amigos Até ali a gente Ainda tinha As tretas Que todo grupo tem Só que ainda assim A gente Sentava pra Bolar um repertório A gente fazia os arranjos Gravava Porra Normal Só que aí Dali pra segunda O desgaste Já tipo Já foi maior Ficou maior Entendeu Tanto que a gente ficou um tempo Ainda pra achar o nome Lembra que a gente tava lá no Rio Ainda Na companhia dos técnicos Fomos pra viva Masterizar o disco Do companhia dos técnicos Viva masterizar E tava Pô Eu Buro Eu Abner Eu Abner Nego Os caras do Bom Gosto Que até ajudou Estênio Que foi onde surgiu Esse bagulho Do Somos 1 Surgiu de lá De lá a gente já pesquisou Tipo Já do NPI Já falam Somos 1 é bom Já voltamos de lá Com uma solução Pra parada Até então A gente tava se apresentando O que? Com o projeto Favela Fashion Week Ainda? Quando ficou sem nome? A primeira vez foi assim A segunda Acho que voltou Rolou a ideia De chamar Favela Fashion Week Aí ficou o projeto Favela Fashion Week Durante um tempo Não podia usar nome nenhum Com um pouquinho Botar foto do Flyer Sem nome Sem nada Mas aí E aí Aí surgiu essa parada Do 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 90 E eu fui tipo Meio que o primeiro Que começou a faltar Assim Mais faltar Uma parada Depois foi o Abner Eu Eu não cheguei em falta É Foi quando você Foi quando você foi Pra direção Isso 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 Eu acho que eu não cheguei Faltava Aí você já começou A teanomia Mais umas paradas É Porque chegou uma época Que tipo Tinha que cavar Que violão de sub É No Somos 1 Porque tipo O Abner tinha tanto E eu também tinha A gente tava fazendo Nossas paradas com o Krigor O Krigor tava voltando Com a banda A gente tava fazendo Nossas paradas com o Krigor Às vezes Não dava pra ir por conta disso A gente fez Somos 1 Fez banda pro Krigor Algumas vezes E tal E aí Depois de muito tempo Dessa transição Toda Fiquei sem Sem ver o Nego Branco A gente se encontrou Em algum lugar E o trabalho dele Já tava andando E tal A gente resolveu O que tinha que resolver A gente sempre brigou Muito Mas no fim resolve Fica o tempo Sem se falar O Abner briga com todo mundo O legal que ele fala E riu Pô Cheio de briga O Abner O Abner Seria um brigão O brigão Abner brigando Com agora Você nem idade você tem Respeita Eu ouvi Já ouvi Isso aí Você nem idade você tem Certo Você é mais novo Aí Nos resolvemos E tal Ele fez o convite Aí eu saí de vez Acho que ele seguiu Faltar Falei Quem? O Krigo no caso? Não O Nego Ele foi pro direção Do Nego Aí fui pra dirigir o Nego Que foi naquela fase Que ele tava Numa fase muito boa Tava andando muito bem O trampo dele Legal Isso antes da Exalta Antes dele entrar A Exalta ainda Aí o Serginho já não tava Indo muito Pagode 90 Só o Gato voltou Fazer bagulho com banda E tal E aí fui tocar com o Nego Ficamos fazendo esse trabalho Dez meses Aí pintou a Exalta Pra ele Pra ele Mas aí o que que aconteceu? O Theo Tocou com a gente um tempo Que tempo? A gente teve um tempo Que a banda era Theo Cleitinho Persona Cleitinho Persona é um Tão ligado Cleitinho Persona é um Puta percussionista Além de compositor Que né A história Já diz Mas ele é As produções Do Davidson As primeiras produções Do Davidson Davidson Douglas Toca com Alexandre Pires Hoje O Cleitinho gravava Percussão toda Que legal Toda a percussão Era o Cleitinho Que gravava Cleitinho é Fantástico Cleitinho é genial Desde sempre E aí a banda era Theo e Cleitinho Na percussão Ficamos acho que O Mais Que Amigos Andou um pouquinho assim Somos um tempo assim E aí De fundo pro Nego E tal Acabou aí Aí o grupo O Sargento foi pro lado Eu fui pro outro Aí tal Somos um Parou Parou Quando pintou Parada do Exalta O Theo lembrou Ele falou Porra Lembrou do Nego Branco Falou Pô Nego Branco Tá aí E tal Pode ser um puta nome E falou Pô Os meninos lá Dirigiam E tal E eu tava com o Nego Ele falou Pô Traz o Wagner também Entendi Aí pintou pro Nego Branco O Exalta Consequentemente Sobrou pra mim De Tabela De Tabela E aí o lance da velha dupla No primeiro EPD O Sargento gravou Com o MacBanjo Levei o Sargento pra lá Que da hora E a parceria também De anos O Garantino O Theo Amizade O Tá Junto Porque sempre teve Esse carinho Sempre teve Esse respeito Da parte deles E tal Então a gente Sempre Sempre junto Sempre que dá Pra tá junto A gente tá junto Como o Sargento Começou a gravar O DVD do Salgado O primeiro DVD Minha verdade É que eu tava tocando Com o Nego A agenda tava um milhão Mas o Sargento falou Ah, precisa de um violão Dá pra gravar Falei Aí a agenda Falei Puta Não vou conseguir gravar Eu até hoje Me arrependo Elas viagens Se é hoje Eu largava o Nego Branco Falei Vou gravar o DVD do Salgado Não quero saber Aí toquei Várias vezes Salgado Os Casos do Salgado Aí gravei Bando Os Casos do Salgado Arranjos e tal Que esse bagulho De levar Quando você Tava lá Na adiência Da banda do Do Nego Eu lembro Que vocês tinham Um projeto Chegou a gravar A gente chegou A gravar lá Do Bate Firme A banda Bate Firme Que era a banda do Nego Porra, mano Aquele disco É muito legal, cara Eu costumo dizer Que é uma obra embargada Cara, que disco Vamos guardar ela Vamos gravar de novo Que disco legal É um disco muito brabo O disco é legal Tava quase pronto Faltava 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 finalizar Por ilusão Tem Até o vídeo Que eu vi ele vai chamando Pra vocês Olha o que eu tenho aqui Olha o que eu tenho Cara Que discão 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 Bote em ré Tinha o alto O que você fala De você Fala de mudar de tom A gente mudou Olha lá É É Aragão E franco Quem quer dominar São maluco Tem o Mudou de tom Também A gente quer Valeu Nosso amor Tem aquela Do Do Raça Também É Também mudou de tom Por meio Fica emendado Ficou emendado Não é do Raça Não Só preto Só preto O Nelson Luiz O Nelson até Liberou na época Tinha mais contato Com ele E eu falei Pô Gravar uma música Lá assim Assado Esse disco É bom barato Mas não Não tem Comerência Aí vem As loucuras Da dupla Primeira vez Que a gente fez Isso Aí Tá Pupurri Beleza A gente falou Se a gente Dividiu Arranja Eu falei Como assim Porque a gente Já fez Arranja De sentar Junto E mexer Uma parada Outra E ir ajustando Eu faço Uma Você faz Outra Eu falei Eu vou Fazer Até Tal Ponto De lá Você Continua Que brisa Eu fiz Pro 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 O reflão Ficava Boa Se desmanchou Essa Deixou Na cara Da ponte Falou Agora Eu mando Falou Agora Eu vou Entreguei No Você Fingiu Pra ele Agora Você Fingiu Que da hora É muito Legal Esse disco É muito Legal O samba Da fé Também Do Tico Do Bio Eu não Lembro Eu tenho Eu tenho Tem 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 Aquele DVD Do Nego É que É que É que Aí já É É Pós Exalta Né É Pós Exalta Então Aí que eu Tava Naquela Não vamos Pular Deixa Os caras Falar Aí Dez Mesas De Nego Branco Pintou Exalta Nego Que tem Umas Cinco Músicas Né Isso Acho que Tinha Um Isso Aí produzimos Viajamos O Brasil Todinho Fomos pra Fora 2017 Julio 2018 Nego Saiu Sai junto Aí Começamos O projeto Pra retomar Aí gravamos O acústico No quintal Lá em Ribeirão Pires Que Aí Tá Serginho Romeu Nós Trouxemos Renan Cabral Pra cá Agora Renan Cabral Tá voando Lá Menino De Ouro Tico Biu Aí gravamos Isso Aí Tá Tudo Projeto E Clipe E Tá Gravamos DVD No final Do ano Que a Negrete Participou Que repertório Tá maluco Aí ali Produção Do Vasconcelos De quem? De quem? Ele Quem? Ele Piner Trampo Trampo Demorou Pra cacete Pra sair Que aí No meio Descaminho O Nego Braco Nós Brigamos Tá vendo? Só briga Cara Ele nunca Falou isso Você briga Você briga Muito Com ele Hoje Não Mais Já Briguei Mas Já Chegamos Pau Gostoso Também Cara É Cara Você Vai Ele Já Brigamos Bonitos As Brigas Bonitas De Nossa As Brigadas Bonitas Brigadas Bonitas É Tipo assim Quando a gente Brigava Assim Eu Nego E Abner Na época Pro trampo Era suave Tinha umas tretas Mas era tretas Em prol Da parada E ficar puto As vezes Era uma discussão Discussões acaloradas Só que tipo assim Discussões Discussões com argumentos Tá ligado Tipo Não é uma discussão Tipo Não sei da canega Porque ela é branca Tá ligado Ficar uns dias De cara A virada Mas é aquela parada E no fim das contas Dava certo Entendeu É não Era sempre Eu abri a briga mais Eu abri a briga mais Hoje em dia Tô Tô Tendo crise de ansiedade Acho que é falta de brigar Muito Falta de brigar Aí Eu tenho um Infarto Aí O infarto Vocês não se veem Mais em grupo Né É a Real é essa Não sei Cara Eu não sei Porque tipo assim Cara Eu vejo que Os grupos De samba Hoje em dia Na minha época Eu já tinha essa cobrança Né De tipo De agitar De De dançar De pular De não sei o que lá E mano Eu não sou isso aí Certo Tanto que lá no Salgado Eu sou o único Que sim Tá velho né Não Mas nem a idade não Mano Eu porra Eu não sabia Eu nunca fui De dançar Desses bagulhos Assim Entendeu Então tipo Acho que dentro De um grupo Eu seria tipo Aquele cara Que vai Pode até falar Para o Marquinho Produtor Marcar um X Ali e deixar Eu vou ficar ali Tá ligado De vez em quando Eu zono um pouco Lá no Salgado Mas a banda Faz coreografia Caramba E tudo mais Até ajudei A escolher os músicos Novos em cima disso Tipo Tá ligado Um outro Que passou lá Falei Me vejo Num grupo Por conta disso E é aquela parada Às vezes Hoje em dia Seria mais fácil Seria mais fácil Ser Ser sócio Num grupo Do que É Do que Ser integrante Entendeu Tipo Eu ser o diretor musical Produtor musical Sócio Daquela parada Ter a voz ativa Ali Como Como capa Mas Não fazer parte Assim Sim Diretamente Entendeu Acho que seria Seria melhor Mais viável E como que é Pra você Tocar com o Salgadinho Porque assim Desde Pivete Ele sempre foi A referência Pra qualquer músico Né Ainda mais No seu instrumento Que tipo Creio que pra você Também foi uma referência Como que é Você hoje Fazer parte Cara Eu peguei Na verdade Duas Duas Bombas Assim Né Na Na trajetória Como músico A primeira foi Tocar o Cavaco Depois que ele tocou Tipo No Catinha Lê Eu tinha Dezessete anos Na época O Cavaco Depois do Salgado Eu te falei Porque Quando o Salgado Começou a tocar Menos No show Pra Fazer o artístico Na época Que ele tava No Catinha Lê ainda Foi quando o Marinho Matos Entrou na banda Aí o Marinho Matos Fazia o Cavaco O DVD do Palace Aquele lá Pô É o Marinho que tá E o Marinho já tinha Aquele histórico Que tocou Com o Royce Tocava Com o Jair Tudo mais Então Eu peguei Duas buchas Porque o Marinho Já tocava Muito Muito antes de mim O Marinho tocava Com a minha mãe Mas o Marinho Era outro cara Então tipo assim Quando eu tinha uns 10 anos Da minha mãe já tava tocando O Marinho já tava tocando Tipo os bagotes Com a minha mãe Entendeu Então tipo assim Então Tanto que Me ajudou bastante Me ajudou com o instrumento Me ajudou com a equalização Com um monte de coisa assim E a segunda foi quando Eu comecei a tocar com ele Por conta do Catingley Shows esporádicos E depois A gente estreitou os laços No Pagode 90 E no Pagode 90 Quando era o Krigor Márcio Salgado O Salgado não tocava Nenhum dos três tocava nada Certo? Então eu era o Cavaco Do começo ao fim Certo? Então o que acontece Eu era o cara que solava E o resto da bagagem Com iluminação Tipo em mim Eu apagava tudo Era uma parada Tinha uma fase Que até era você Você mais cavaco solo E a base era o brilha Isso aí foi depois A primeira A primeira tour Eu acho que foram Quase três anos A primeira tour Então nessa primeira tour inteira Tipo praticamente Eu fui O Cavaco da parada Então Era uma Era uma Uma responsa Porque Muita gente ia no show Pra ver o Salgado tocar E o Salgado não ia tocar Sim Entendeu? O Salgado não ia tocar Ele nem relava no Cavaco Era só eu Então tinha essa Essa responsa Tanto que tipo Muita gente falava Pô você deve tocar pra caramba Você deve tocar pra caramba Salgado não ia deixar ninguém Tocar o Cavaco Num lugar dele assim Ser ruim Não, não pode Eu lembro que até o Porpeta do Cavaco O Porpeta Quando a gente se conheceu Pessoalmente Ele falou Pô Você que é Ah você que é Você toca pra caramba Você que toca pra caramba Não é possível Não é possível Não é possível que o Salgado Deixe alguém tocar O Cavaco no lugar dele O Ronaldo O Porpeta O Ronaldo É Meu vizinho A gente se conheceu Pessoalmente Falei mano Falei cara É que assim Minha parada com a do Salgado É completamente diferente Eu sempre Sempre voltei o meu som Sempre voltei o meu som Pra paletada Pra contratempos Nunca fui virtuoso Pra sobra Não tenho agilidade Que o Salgado tem Nunca vi o Salgado Errar Feitiço do Caes A gente tava uma vez Lá no A gente tava junto Lá no Favela da Vila Era algum bagulho Que teve o Douglas Sampa Junto No dia lá E o Salgado Mano Eu lembro que tava Um pau O andamento De Feitiço do Caes Que na verdade Ele vai errar Verdade Verdade Hoje ele erra Ele erra Pau da porra Eu até falei pra você Não enrolar Se não errar nunca mais Porque no disco Eu já No disco eu já enrola Assim em casa Tá ligado Mas assim Mas Lógico Era um pouco mais Mais dedicado Então rolava no show Rolava no show Feitiço do Caes A gente acabava não tocando Mas na época do Caes Que ele tinha que fazer E é responsa Cara É responsa Tipo várias vezes Passava pela minha cabeça Tipo assim Cara Falei Mano Tô solando um bagulho aqui Que ele inventou Porque tipo assim O solo de Da resta da bagagem Segundo o Salgado contou O O Adilson Vitor Deixou a base Pra fazer um solo ali Tá ligado Tipo assim Depois você cria Depois você cria É uma parada aí E o que acontece Ele não criou Ele não criou assim Ele criou o Uníssono E depois ele dobrou Então tipo assim Acabou dando certo A parada De a gente conseguir executar Mas ele fez tipo Entrou Bolou lá E fez intuitivo A parada Tá ligado Então tipo assim Ele bolou essa parada Entendi Então você toca uma parada Que o cara bolou E ele gravou no disco Embaçado E é o Salgadinho E é o Salgadinho E no 90 Pai do Pagode 90 No 90 era complicado Cara Porque querido ou não Eu entrei como músico Entrei como músico Mas entrei como músico Tocando Querido ou não Com Catinguele Exalto e Articopular Só E quando voltou A turma a segunda vez Eu assumi a direção musical Do Pagode 90 Então tipo assim Piorou Porque agora Eu tô comandando os três Eu tô comandando Tipo três geração Três grupos Foda da parada Tá ligado Três bravos O primeiro show Eu só pensava assim Cara Conseguiu tanta coisa Até chegar aqui Tá ligado Tipo Querido ou não É Articopular e Exalto E Catinguele Mano Tipo Tô cuidando dos caras Assim Ainda Até uma parada legal Não posso deixar de falar isso aí Que essa parada do O Abner Falou várias coisas aqui Sobre Sobre os arranjos Que eu fazia primeiro Que eu mexendo em cor Embora eu tenha feito a produção Primeiro lá Que foi gordinho E tal Essa parada assim O Abner sempre foi mais produtor Do que eu Então tipo assim O Abner sempre produziu mais coisa E eu gravei Sempre gravei mais coisa do Abner Do que produzir Talvez por causa de uma coisa Então tipo Muito A gente já fez produções juntos De produzir Coproduzir Se ele produziu Tocou produzindo E vice-versa Mas Ele sempre produziu mais E E eu Eu não tinha essa parada De produtor Pra mim Eu queria ser músico E fazer os arranjos ali Como O Isaías era Como o Pezinho era Tipo na época Quando o Pezinho começou a fazer Alguns arranjos Até pro Catinguele Pro Exalta E tal E E quem me jogou Nessa fogueira Foi o Salgado e o Beto O Beto principalmente Que tipo Que fez o convite Pra assumir o Pagó de 90 E eu falei Não Eu lembro até hoje Eu tava na casa do Salgado Era o aniversário do Salgado Não Aniversário do Salgado não Aniversário do Salgado foi quando Eu dei o ok O Beto me chamou E falou Pô Vai voltar a turma Pagó de 90 E tal E pô Eu não posso mais tocar Que agora eu vou cuidar dos negócios E tal E Não precisa de alguém Cara E a gente pensou em você Se não for você Vai ser Fulano E eu já falei Mano Chama o fulano Por que? Porque Eu fazia os meus arranjos E eu não Fazia a regência Dos meus arranjos Então tipo assim Produção do Abre Fiz arranjo Fiz arranjo pro Abre Produção é nossa Fiz arranjo Chegava o arranjo pro Abre E eu abria aqui Fazia a regência Hoje Hoje Que eu fiz Tivesse o upgrade Na minha parada Eu vejo o quanto Era complicado Porque tipo assim Eu bolei tudo Eu sei o que tem que fazer E aí eu tenho que passar Pra um cara Que não tem ideia Do que eu pensei De como eu pensei Pra ele entender primeiro Pra depois passar pro time Então tipo Será muito mais complicado Por mais que ele fosse produtor Mas a sintonia Vinha também Mesmo lendo Era complicado Mas ele tem que fazer Uma parada Que eu já sabia Então Essa parada de De produzir De reger De cuidar disso Foi o Beto Salgado Que me jogaram na fogueira Apagou a de 90 E aí Tive uma semana pra pensar A primeira eu falei Eu falei não Aí tive uma semana Eu falei Pensa aí A semana que vem A gente troca ideia Aí falei Pô Vou Vai Falei Pô Mas como é que vai fazer Esse bagulho Tocar E contar E reger E faz o break Com a boca E tem que tocar Não pode parar de tocar Pra fazer essa porra Assim foi difícil Tanto que o primeiro programa Que eu peguei Foi o programa encontro Que joia O batizado Então sua vida Ela foi Girou sempre na fogueira Mas acho que a gente A gente tá na fogueira Acho que desde No começo E aí sabe o que é pior Graças a Deus A gente gosta de se queimar A fogueira é legal A fogueira é legal O ruim O ruim é quando dá certo Na fogueira Porque aí que acontece Tipo assim Se você resolve na fogueira As pessoas falam Vou chamar o Serginho Vou chamar o Águila Vou chamar o Deus Porque mano Tipo tem um show amanhã Ó Tem um show amanhã Mas e aí não Ah tá no VS Tá não sei o que lá Pode mandar as partituras Por quê? Porque você já resolveu Uma na fogueira Você já resolveu A avenida toda Tá ligado E o E foi essa parada Já peguei logo O encontro de batizado E pensando assim Pô tô bagulhar ao vivo Caralho Tipo assim mano Qualquer merda que eu falo Qualquer merda que eu falo Que eu fizer Que eu cortar a música Que eu não cortar E tinha que cronometrar Tinha que cronometrar em casa Porque pô Volta de comercial 40 segundos O IDA é 1 e 20 Como é que faz a música 1 e 20 Que a música já não Tava cabendo nos dois Eu tenho que fazer 1 e 20 Puta foda Tanto que eu lembro Que foi engraçado Essa parada Hoje Eu sei lidar com essa parada Porque a pista Me ensinou O Roberto me ajudou muito Assim Muita coisa Porque ele pegou O 90 No auge A direção Então Ele aprendeu muita coisa Também na pista ali Que ele me ajudou Embora ninguém tenha Poucas pessoas Tenham ajudado ele Na época Ele teve que ralar Ele me ajudou bastante Salgado também Em confiar Tudo mais Aí eu lembro Que a última música Era Pessoa errada Aí fizemos Pessoa errada E eu estou olhando O bagulho aqui As letrinhas não sobe Putz As letrinhas não sobe E fica comigo As letrinhas não sobe E refrão Mano Estou olhando As letrinhas O bagulho não sobe A gente deve ter feito Tipo uns Uns 6 ou 7 refrão 27 refrão Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Falei Fica fazendo aí Até subir as letrinhas Ficou engraçado O que ele falou Faz mais umas duas vezes Aí depois acabou A música Tipo não sabia o que fazer Porque deu o tempo Da música E não sobe letrinha E ninguém se despede Do programa E eu Cara o que faz Não posso parar Como é que eu paro Eu paro E aí Aí não sobe letrinha Não faz nada E foi engraçado Essa parada Depois Tipo assim As outras Aí você já sabe Que você tem a folga Do tempo Você pode parar Você para Alguém resolve Tá ligado Mas foi um batizado Já tipo Fogueira Ah peguei esse E peguei outras horas Depois Logo em seguida Caraca Então tipo assim Pra quem não sabia fazer Porque realmente Eu não sabia fazer Eu aprendi Eu aprendi Eu comecei a aprender Fazendo nos ensaios Nos ensaios Tipo Te arranjo o meu Te arranjo do André Pinheiro Te arranjo do Pezinho E E mano E TV Vai Vai pra TV Aí Altas horas Se você fizer alguma merda Você consegue voltar E gravar O programa Encontre Se fizer Ficar lá Tá ligado Já é no horário Joia Pra gravar Tipo a voz Todo mundo meio com sono Meio Tá ligado Mas Sendo pra caramba Foi primordial Pra mim Essa virada de chave É Eu saí da zona de conforto Legal E Até as pessoas Tipo Começaram a enxergar E aí E aí Vem os arranjos Do Salgado Vem as produções Que tipo Sempre foi Deles ali Mas Sempre coproduzindo Fazendo os arranjos E tudo mais Depois consegui expandir Um pouco mais Trazer o Abner Pra arranjar De mandar Para outras pessoas E tal Mas a virada de chave Foi essa Foi assumir Essa parada aí Mesmo sem saber E E mudou Porque Pô Eu tenho Uns 5 anos 6 anos Nessa parada Entendeu E aí E aí Me agilizou muito Muito o trabalho Do estúdio Né cara Pelo menos um texto No Facebook Que você falou A respeito disso É porque Você colocou Uma foto sua E tem um texto Tipo É Cara Porque Eu não sabia Fazer mesmo E o medo Aí Pô Aí A primeira coisa Que pinta Pra você fazer Sem saber fazer É assumir o pagode 90 Criar o armário Salgado Como é que assume Nossa Como é que fala assim De bate pronto Assim Às vezes o cara Tá até preparado O cara fala Pô É Muita responsa E era a segunda tour Tipo A primeira tour Foi sucesso A segunda voltou com quem Voltou com os 3 ainda Os 3 ainda Os 3 ainda Aí veio o Bilhantino e o Tel Não é isso Seguiu um tempo sem Depois veio Não Na verdade Na verdade A segunda já não veio com eles Já tinha voltado exato Na primeira Na primeira Eles foram incorporados Eles foram incorporados Na primeira É Que aí veio O Bilhantino e o Tel Sim Aí eu fui pro Banjo O Bilhantino já ficou de cavaco A gente tocava Revezava Tem aquela passagem bonitinha Nossa lá No São Paulo No São Paulo São Paulo foi engraçado Você louco Tentaram esconder O Negrete Até onde deu Não tipo O evento Sei lá Colocaram A posição que a gente Dava Com isso O Krigor Tinha ficado doente Ele não foi Nos ensaios Então ele Não sabia quem Porque as backings Era a Elo e a Rita Era a Elo e a Rita Só Incorporaram Eu e o Luiz Menino Nesse time Também Verdade Pra ter mais backings E aí Quando os três subiram no palco O Krigor A primeira coisa que ele fez Foi O Negrete Foi lá em cima da gente também Daí a câmera aqui também Tentaram Mas não deu Tentaram Tentaram esconder a gente Mas não deu Ficou o tempo todo Mostrando a gente Ela foi muito boa Acho que eu falava Filma os artistas lá Rapazes Eu abri uma caixa de perguntas lá E uma colega Pediu pra fazer uma pergunta pra vocês Talvez vocês conheçam ela Vanessa Límias Quem é a sua maior inspiração Pra não desistir da música Visto que não é fácil Primeiro Sérgio Minha mãe Porque foi ela que brigou Tipo Pra Na verdade Tipo assim Ela Ela permitiu Que eu Eu já Já tava tocando Assim Com os grupos menores Né Tipo Isso muito antes de De reunião Muito antes de Catinguele De tudo E mano Faltava na escola Ia na escola Pô Chegava na escola Pô Dormia na aula Porque Pô A vir e mexe A gente ia pro Chaplin Último ano da escola Aí Pô Aí Ia pro Chaplin Aí do Chaplin Tipo Chegava em casa Pra tomar um banho E ir pra escola Estudava de manhã Aí tava numa parada Que eu já Tava dormindo na aula O povo passando Corretivo na mão Bagulho assim De acordar Eu acordei várias vezes Assim E vai brigar Como cara Você tá dormindo na aula Tá ligado Como é que você vai brigar Isso já no colegial Já tava quase terminando Né É Devia estar no primeiro No segundo E aí Eu jogava basquete Aí eu entrei Numas de tipo Mano Ficar jogando basquete Ficar jogando basquete Tipo o dia inteiro Tipo seis aulas Seis aulas tinha Seis aulas que eu ficava na quadra Trocava de turma E eu ia jogando basquete Fiquei uns três meses Nessa parada aí Aí minha mãe foi na casa do Do Da 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 O Camilo tava lá Educação física Minha mãe toda Como é que eu Como é que você tava Serginho na escola Você que eu Eu tava lá e tal Vixe Aí eu falo ó Não sei Eu sei que ele fica jogando basquete Tipo que ele tá na escola Faz uns dois meses Que ele tá assim já Minha mãe chegou em casa E tava eu e o parceiro Que jogava Que jogava Aí ela Do portão Ela falou ó Você entra e você vai embora Aí eu caramba Falei Caramba Será que é surra ou é papo? Porque a surra Era melhor que o papo O papo era foda O papo doía mais Porque o papo era Puta mano O papo era sermão Memo de tipo Você ia falar Caramba Puta errei mesmo Pô E aí eu trocava uma ideia Nesse bagulho Ela falou Meu se for pra ficar Indo pra escola Pra fazer essa parada aí Mano Nem vai Não sei o que É lá e tal Tipo Beleza Aí eu meio que Tava no segundo pro terceiro Eu parei a escola E fiquei estudando em casa Mano Ficava o dia inteiro O dia inteiro ouvindo o disco O dia inteiro ouvindo o disco O dia inteiro tocando E toca e sobe E tenta fazer Minha mãe Minha mãe Os bagulhos que tipo Na época Nem sabia o que era tessitura Mas tipo Que não tinha E não dava E apoiava desse jeito Tipo Tá ruim Tá errado É quase isso aí Não vinha e falava Nossa Tá bonitinho meu filho O bagulho tá ruim pra caralho Não Não tinha esse bagulho Então Então ela apoiou Assim Quando ela viu Que vai por esse caminho Ela apoiou de tudo quanto é Jeito Tá ligado Já sou fã Já sou fã Dessa Ela não conseguiu ver Muita coisa Mas ela Ela presenciou A gravação Do Do Catinha Lé ao vivo Aquele que o Pera Que se produziu Lá no Mistura Foi a primeira gravação Que eu fiz A primeira gravação Assim Importante Foi essa E foi onde eu Fui estudar depois Legal Porque Culpa do Pezinho Pezinho Falei pra ele Você Me lascou nessa produção E foi responsável Por ir estudar Porque tinha Peguei tipo Um acorde Que eu não sabia fazer Eu achava que eu sabia Eu tô fazendo Um ensaio lá Chocando Falei Aí eu pensando Falei Alguém tá errando Alguém tá errando aí Ninguém ia falar nada Que alguém tá errando Era eu que tava errando Sim Aí o Pezinho Não faz tal acorde E tal Assim Assim Ansado Que vai Resolver Falei pra ele Você foi responsável Que aquele dia Eu vi que Eu precisava Eu precisava fazer Aquela gravação É Pra querer Me aprofundar Mais na parada Tipo Aquela experiência Não foi ruim O que eu gravei Tipo O meu som de cavaco Mas a minha experiência Tipo Como músico Partiu Essa parada Eu não tava preparado 100% Certo Mas rolou a gravação Entendeu Então tipo Minha mãe pegou Essa gravação Depois Acho que não Não chegou a pegar Deve ter pego Alguma TV Com o Catinguele Alguma coisa assim Mais Mais tranquilo Mas Ela Ela Meu pai Meu pai Queria sempre Que tipo Meu pai Vai fazer Chega uma hora Que meu pai Entendeu Que tipo Não vou prestar Concurso Não vou Não vou Não vou Esse bagulho Aqui Vou pra música Tá ligado Mas minha mãe Primordial na parada Se não fosse ela E do Abner Qual que é a sua Maior inspiração A maior de todas É meu pai Apesar que Uma parada É real Isso é real Desistir Me dá vontade De desistir Todo dia De verdade A gente tem que Contar só as coisas Não Todo dia De um tempo pra cá Todo dia Eu vou falar Puta Eu vou parar Com essa porra Mas o que eu tô fazendo Nesse bagulho Mas você se vê Fazendo outra coisa Não Aí que entra O outro lance É a crise Da identidade É Que vem junto Com esse bagulho Da idade Certo Todo um lance Projetei Várias outras Coisas Pra minha vida Com essa idade Que eu tô E deu muita coisa Tudo deu certo Graças a Deus Deu tudo certo Mas Chega uma hora Que acontece isso aí E aí Vontade de parar Eu estou de fora Então eu vou parar Com essa porra Só que eu falo Tá beleza O que eu vou fazer Aí Dá vontade de parar Mas passa E por que A maior inspiração É seu pai Porque O apoio De tudo Foi ele E aí inclusive Eu penso nele Sempre nele Todos os dias Meu pai Minha mãe Nenhum dos dois Estão aqui mais Minha mãe Apoiou muito Minha mãe Ela viu A reunião toda Minha mãe Ia no Cabral Todos os sábados Ela viu tudo E Minha mãe morreu Com reunião de amigos No auge Caraca Mas ela Meu pai Estava vivo Meu pai Vinha de longe Eu via no rádio Aí meu pai Era aquele cara da vila Então em todo lugar Que ele ia Ele ia falar Pô agora Eu não sou mais O pai O Tonho Eu sou o pai do Abner E ele ficava feliz Com isso aí Com essa parada Porque Foi isso que ele plantou Inclusive Eu até fui na casa De uma tia Esses dias Tia Nila Minha família Família Mandela Tradicional ali também No Alvincenso Antônio E aí ela falou Pô você Criança Seu pai falava Deixa o moleque cantar Pô o moleque pra cantar Você é voz ruim De criança Mudando de voz Todo mundo falava Não Tonho Não tá ruim Ele falava Deixa o moleque cantar Vai lá Canta Aí eu lembro Para Aquela parada Eu lembro De eu falar Não Vai cantar E lembro Da molecada Chacota Os mais velhos Esse moleque Tá fazendo aí E tal Meu pai Olha Canta E em muitos papos Meu pai falava Você tem que cantar A parada Minha parada Era só tocar Também Não queria cantar O cantado Veio De pouco tempo Pra canal Tempo de reunião De amigos Mais ou menos Que aí veio Que eu incorporei Esse lance Mas eu tocava Meu pai tocava Violão Meu pai comprou Cavaquinho Pra ele Pra ele aprender Só que ele saia cedo Pra trampar E aí o cavaquinho Ficou lá E sempre teve violão Eu tocava Uma música Outra Muito interessante Tanta hora que pintou O cavaquinho Quando ele saia Eu chegava da escola Cavaquinho Tinha o cavaquinho Tinha um método Valdirio Azevedo Chegava da escola Cavaquinho Chegava da escola Cavaquinho Tinha umas revistinhas Já começando A ginga Brasil Sim E tal Uma música Outro belo dia Meu pai chegou Ele falou Ah tá Então é isso aí Falei Acho que é isso aí Você terminou a escola Também ou não? Terminei Terminei a escola Porque minha mãe Trabalhava na escola Então eu tinha Que ir pra escola Só que Não podia jogar basquete Eu tinha que ir pra escola E tinha que Que ir bem na escola Mas eu tava na escola Ela falava Se eu ouvir qualquer coisa Por causa de você Você já sabe Acabou tudo isso aí Minha mãe apoiava também Mas ela pegava mais um crédito Assim da escola E ela falou uma parada Falou Eu não vou te pedir nada Só que você termine O colégio Depois você se vira E aí o resto se quiser fazer faculdade de música Se não quiser fazer nada Mas termina a escola E aí Eu gostava de ir pra escola Não fazia nada Mas gostava de ir E tinha aquela ideia Com os professores Então já tocava Eu toquei desde os nove Tanto que o último ano A gente ia pro Chaplin Toda terça-feira Vinha da escola Vinha do Chaplin direto pra escola Só que aí tinha uma parada A gente começou a fazer um pagode No intervalo Então já era conhecido Por causa da minha mãe Na escola Então fazia esse pagode Já tinha uma moral Com os professores Com o diretor e tal Tanto que no último ano Esse pagode migrou A gente fazia de manhã E fazia à noite No intervalo Porque aí vira Puto pagode 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 virou comentário Da escola Então no último ano Eu falo No último ano Eu passei sem fazer nada Mas eu ia pra escola Todo dia Deus abençoou Deus abençoou E os amigos também E aí em cima desse lance Do meu pai De cantar e tal Aí tocar Alguns infantes Quando eu vi o Isaías Eu descobri o que o Isaías fazia Por isso a gratidão também De ter chegado perto dele Já tinha um convívio de família E tal Mas dele ser esse cara Fantástico Isso é muito foda Que quando eu descobri Pô, o Isaías faz isso aí O Isaías toca violão O Isaías arranja O Isaías que dirige Eu falei Tá É isso aí que eu quero fazer E aí eu fui atrás De fazer isso aí Graças a Deus Deu tudo certo Graças a Deus Até hoje dá certo Pô, reunião de amigos Eu entrei Eu virei diretor musical Com o exalto do grupo Que o Isaías era Então tá na meta Do sonho Tá mais do que realizado Isso é fantástico Mas aí tinha esse lance Do Você tem que cantar Você tem que cantar Você tem que cantar E meu pai Aí fala assim Eu ficando mais velho Já falando os palavras Você tem que cantar Quem não canta Tá com porra nenhuma Tem que cantar Só tocar você vai acompanhar Os outros o resto da vida Tem que cantar E aí enfrentei várias Enfrentei coisas dentro do grupo O Isaías falou assim Não, você não Precisa cantar não Você já cantou Já tocou Já dirigiu Já compôs Quer cantar também Eu falei Quero cantar Se é hoje Eu falo Não, não quero cantar Deixa eu cantar Uma época O bagulho jovem Não, eu quero cantar E pensando muito no meu pai E Então esse lance Aí né Todos os problemas Com o grupo Esse monte de coisa Então hoje Eu ouço meu pai Falar Tem que cantar Aí por isso Meu trampo Minhas coisas Sigo tocando Porque eu amo tocar também É um músico Que ainda é muito maior Do que o cantor Graças a Deus É isso que eu plantei O músico diretor O produtor Enfim Mas hoje o cantar É uma parada que Eu não queria Eu não gostava Mas hoje eu vejo O quanto é importante Mas você tem uma meta Porque eu sei que você tem Suas gravações também Isso Suas coisas paralelas Você cantando Seu trampo Qual que é Tá tudo envolvido Tá tudo envolvido Eu tô envolvido ainda Eu também Aí soma Soma nesse lance Soma nesse lance Do incentivo Chegou Chegou uma fase Até uma história engraçada Aí a mãe falou assim Tá bom Minha mãe sempre foi pé no chão Meu pai comprou o primeiro band Quando eu falei Que ele ia tocar band Meu pai comprou O band Tirou o band Ele nunca pagou Uma prestação Mas ele tirou o band Da loja e me deu Falou Tá aqui É band que você quer Tá aqui Ele nunca pagou uma O band está comigo até hoje Aí a mãe Contato Falou assim Pô vai fazer um concurso Na prefeitura Prefeitura é meio período Só pra você ter uma parada E continuar tocando Eu não batia Mas eu falei Tá não Vou Não era o que eu queria E aí minha mãe Trabalhava de dia Meu pai Meu pai era Autônomo e tal Meu pai foi comigo Na prefeitura No caminho Ele falou assim Ele falou Ó Beleza Vai faz o concurso Ouve sua mãe Tá certo Não é que pode prefeitura Nada Vai tocar Vai cantar Sua parada é de música Não é de trabalhar Se é de tocar Mãe Você se sentiu Dentro de casa É muito bom Você não tem noção Não é nada Isso Minha mãe morreu Sem saber Que ele no caminho Falou Não Ouve sua mãe Tá certo É isso aí Mas se não der certo Ele é música Que prefeitura Que trabalhava Sua mãe era Era da escola Isso O professor E seu pai Ele tinha essa vontade Quando era novo Teve amor Meu pai tocou A vida toda O apaixonado Por meu pai Meu pai tocava Todos os dias Entendi Tava em casa Violão Música alta E tocando E cantando E aí quando ele Percebeu que eu Gostava de cantar Eu trouxe o cantar Ele pegava o violão E ensaiava duas Três músicas em casa E eram essas músicas Que chegavam no pagode Ele Deixa eu cantar Aquela Ele viu o sonho dele E você Eu creio que é isso Depois Um monte de gente Falou Era isso Aí ele participou Viu reunião de amigos Também A gravação Do segundo disco Ele participou Toda Foi no estúdio Viu tudo E tal Então ele viu tudo Acontecer também Que da hora E aí é ele A maior é ele Aí em cima Dei esse lance Aí você falou Tá qual que é a parada Hoje eu vejo O Valmir Borges Vejo o Pretinho Da Serrinha Os caras Eu falei Isso aí Ah então você não vai Desistir nunca Você só tá cansado Eu tô cansado É Muito cansado Não Mas não Desistir nunca Não É crise de identidade Crise da minha idade Deixa que ele ia ser O novinho pra sempre Ia sempre ser O novinho da parada Não Isso é fato Eu falo mesmo Porque eu tinha nove Os caras já tinham doze Treze Eu achava Puta quando eu tiver vinte Eu vou ser melhor Eu vi toca do coelho Eu via Sim Os próprios travessos A porra tinha uma Quando eu tiver vinte Eu vou ter Eu sonhei Eu vou ter meu mini bug Vou ter uma casa Voltei um O sonho era ser artista mesmo Sim Aí hoje os sonhos mudaram E a época também Os noventa Trouxe Trouxe essa realidade Pro pagodeiro Exatamente E aí quando eu Foquei e virei tudo Que eu virei Graças a Deus Tudo que eu quis Eu sou Tem uma polêmica Iiii É Não é Até agora Você viu né Ué Não vamos embora Mas acharam que ia ser Assim tranquila Mas só pra concluir Que é difícil É difícil pra caralho Mas eu tô aí Vambora Que é mole Que é mole Vai sentar no pudim Vai Não Mas nem é gigantesco Não é porque assim Porque eu sei da proximidade Que vocês tem com os caras Do exalto Tem o nego Ele falou sobre isso Da ida dele lá Pois alto Que isso deu uma De certa forma De uma estremecida Assim e tal E com vocês Isso respingou De alguma forma Também Ou não Você quer falar Eu não quero falar Respingou Cara Mas tipo Respingou Porque Desculpa Ele saiu Do reunião Não Não Porque Porque É o que Eu tô só Recapitulando Gente Assistam o episódio Do Conego Branco Porque ele falou sobre isso Quem não assistiu É porque ele falou Ele falou assim Pô Porque Eles Todos Eles tem a proximidade Com os caras Certo E a partir do momento Que eles Optaram por Participar Desse Novo projeto Desalta Certo No calor Das emoções Eles assumiram um lado Ah Entendi Da parada Entendeu Naquele momento Que tava tudo Muito quente Tava tudo muito Né Eferves Sim O clima O clima tava Pesado O clima tava Tô assim E aí O fato dos caras Né Ter No caso O Abner Ter assumido A direção musical O Sérgio Ter gravado O Nego Ter entrado pro grupo Entendi Então tipo assim Os caras meio que Se respingou algo É Então é Saber se isso De alguma forma Respingou Mas assim Cara Respingou Por bobeira Que eu acho Assim Tá ligado Porque por exemplo Vai Eu gravei Eu gravei Cavaco e Banjo No EP E aí O que eu pensei Quando eu fui gravar Falei Pô É a volta Do Exalta Então tipo Era uma parada Bem vestida Bem elaborada A volta E tudo mais Então assim Poderia ter sido Qualquer cara de Cavaco Sim Poderia ter sido O Mauro Foi importante Pra gente É importante Tipo assim Se o Abner Se o Abner falasse Porra O Abner Tava na produção Da parada Se ele falasse Se o Bilhantino falasse Se qualquer um falasse Mano Vamos trazer o Mauro Vamos trazer o fulano Todos os caras Os caras E se a gente for Pensar assim Uma Pô Tô voltando No meu grupo Eu vou chamar o Serginho Pra gravar Uma puta referência Do Nada contra A minha pessoa Do nosso movimento Mas a gente tem essa parada Tipo Querendo ou não É uma volta Tipo A gente sabe Que tipo Tem o Mauro Tem uns caras Que gravou Sempre gravou Os estudos dos caras E querendo ou não Escolhido Fui eu pra gravar Então tipo assim E aí não chega Nem importa tanto Quem escolheu Se foi o Abner Se foi o Bilhantino O importante É que o geral Aceitou O geral aceitou Então se foi o Abner Mas eu fui gravar Pô O Bilhantino Era mais um dos Que tocava com a minha mãe também Era amigo da minha mãe Antes de De eu pensar E ele põe Bilhantino Pinha Todos esses caras assim Eu sei que ele tava ali em casa Pinha era uma amiguinha Da minha mãe também Então tipo Eu falei Pô Importante a parada Pô Tiramos uma onda lá Pô Gravamos Fizemos a nossa Sem pressa Assinamos legal Cavaco Banjo O mundo tá girando O Jeffinho arrebentou No dia lá Conheci o Jeffinho pessoalmente Também e tal E aí Eu fiz um post Tá ligado Fiz um post Agradecendo essa parada Porque mano Pra mim foi importante Com esse pensamento Podia ter sido O Mauro Alceu O Wanderson O Digi Que era próximo dos caras E fui eu Fui escolhido pra gravar a parada Tá ligado? Então eu fiz um post Lá agradecendo e tal E não é um post De lado De escolher lado Tá ligado? Sim É um post de agradecimento É um post de agradecimento Até porque Respeito também Pela larga O que acabou O que acabou Respingando São as pessoas Que se incomodam Com a parada E acham que tem Um lado pra se escolher As pessoas querem um lado Sempre Só que acontece Só que acontece É Chegamos até A trocar uma ideia Depois Essa parada assim Hoje tá tudo certo Resumo da ópera É Tá tudo certo Mas Nunca mais foi a mesma coisa Pra ser claro Nunca mais foi a mesma coisa Porém Tem uma parada Que é o seguinte Quando aconteceu As coisas com Reunião de amigos Por exemplo A gente também ficou Puto com algumas pessoas E as pessoas Que querendo ou não Escolheram Na nossa visão Por isso que eu entendo Na nossa visão Escolheram lados Sim Só que tipo assim Aquele bagulho Era o fervo da parada Do momento Tipo assim A gente queria que o povo Ficasse do nosso lado Porque A gente tava seguindo a parada E querendo ou não A parada do reunião É do reunião Cara Era a nossa É nossa É nossa Como a parada dos caras Era a parada dos caras Tipo assim Você Você Não tinha que Que escolher Ir ou não No casa velha Por causa do Beni Ou por causa do Nego Ou depois que você parou Depois que o Nego saiu Depois que o Abner Brigou com o Nego Não vou falar com o Nego Segue sua vida Essa briga É nossa Então A briga deles É deles Eu não escolho o lado Eu não escolho se eu vou ficar do lado De Pélices De Bilhetina De Ninguém Até porque eu sou amigo de todos Entendeu? Na verdade Eles são meus amigos Antes eu pensar Na parada A gente conviveu Então tipo assim É uma parada Chega a ser família Tá ligado? A parada A parada que a gente tinha Com o Pélices Com o Breno Entendeu? Então Não é A questão Quem se apega Ao escolher lado No fervo Como a gente também Passou por isso Com o grupo É coisa da emoção Do momento ali Tá ligado? Eu acho que Acabou Respingando Respingou Mas tipo Cara Com a cabeça fria Depois É isso que eu tô falando Quando a gente sentou Pra trocar uma ideia Eu falei Do que eu tinha que falar E que é real Assim Sabe A briga não é minha Não tô Essa briga é de vocês E a briga É a briga de vocês E é muito grande Perto daqui Eu tinha com a reunião Eu não posso nem me meter A gente não pode se meter Porque tipo Vai A minha Com a reunião Durou tipo Três anos Quatro anos A dos caras É vinte e cinco Trinta Sim Então os caras Sabem o que eles passaram Do grupo O que aconteceu Então é uma parada deles Pra eles se resolverem Eu trabalho com música Então eu vou gravar No Exalta Eu vou gravar no Pélix O Pélix me chamar Eu vou gravar no Pinha Entendeu? Eu vou gravar no Thiago Pra mim Pra mim é diferente Aconteceu No momento aconteceu isso O quanto Foi e é importante Porque tá na história O importante é a gente Estar lá Ter feito parte disso E não E não é puxar Sardinha pra lá Nenhum Todo mundo tem o seu Todo mundo Controu a sua história A gente tá construindo a nossa Então naquele momento Foi E é e será Importantíssimo Ter passado por lá Pô Sérgio Romeu Gravi No Exalta Foda Toquei no Exalta Cinco anos Fui diretor musical Eu tava falando do bagulho Do sonho De referência Um dos maiores O maior orgulho Da minha vida É isso aí Eu vou falar O resto da vida Meus filhos Meus netos Eu fui diretor musical Do grupo Acho que O primeiro grupo Que eu sou muito fã Eu fui no Di Quintal Só que o Exalta A gente viu ali Desde o comecinho De dentro De dentro É esse bagulho É uma relação quase família Então a gente viu O Exalta acontecer Eu vi O que o Isaías fazia Falei Puta caramba É isso que eu quero E aí fora toda a proximidade Com todas as coisas Pô O carinho que eu tenho com o Krigor O Krigor vim participar De um trabalho nosso Primeiro não somos um Participou do meu trabalho O que o Krigor faz com a gente Vocês estão ligados A generosidade do Krigor Ter conseguido ser amigo Ser amigo Ser irmão Eu falo isso aí Ser amigo Ser irmão desse cara Ser amigo de todos eles Ser irmão de todos eles É fantástico E aí Ainda tem esse adendo Eu falo assim Pô Aí eu fui diretor musical Da Exalta Samba Pô Tá que pariu Pra mim é fantástico Pra mim é É uma glória da minha vida Tanto a gente tinha A proximidade Da parada Que quando Quando rolou a parada Do reunião de amigos De chamar o Pélic Eu vou Falar quando é E eu era novo Eu lembro Caramba Que grupo é esse Que chegou agora O Pélico já tá aí lá Exato É uma música também Isso aí já mostra A proximidade Mas aí tem uma parada Nesse trabalho aí Que acontece A gente até trocou a ideia Na época Que a gente não queria Participação de ninguém Que era pra ninguém Que era pra Caso acontecesse E virasse o grupo Ninguém falava Aconteceu porque Por que Ah tem fulano Fulano levou Aconteceu porque fulano Por causa Porque fulano cantou lá E tipo Tanto que o Pélicão Eu lembro que a gente Tava até na casa Da mãe dele Eu fiz o convite De nome do grupo E ele falou Mano Eram duas músicas ainda Ele falou Ah eu canto as duas Caralho Aí eu falei Canto as duas Vai dar maior B.O. E a gente tinha esse bagulho Se os caras escolher Outra música Não tem que ser Tem que ser a ponto de mentir Aí já fizeram um bagulho E a gente paga Não Cantam as duas Quantas as duas Aqui só Que se cantar Outra Os caras escolher Outra Inclusive a primeira música Do Lucas Morato gravar Aí o resto é história Então a oportunidade Foi boa por causa disso Já topou na hora Já foi lá e gravou Foi o dia mais lotado Do Tafa Depois do Depois do dia que o Gordinho Foi gravar surdo lá Na minha produção Tipo é Um avisa pro outro Um avisa pro outro Ele tá aqui Vai gravar Vai gravar Vai gravar Que eu vou entupido O bagulho Outra gratidão gigantesca É o Theo do Gatinguelê O Theo O Gatinguelê tava Né Um pouco Devagar O Theo tava começando A mexer com parada de vídeo De vídeo Retrospectiva Bagulho de aniversário Aí o Serginho falou Aí né Contou Pô vamos gravar E tal Tem vídeo Tem que vai fazer E tal Aí o Serginho falou Não Ele falou Eu vou lá Falei Mas como assim Eu vou lá Os dois vídeos que tem O vídeo de Clariô E o vídeo de Aponte 20 Que tem o Pericão Tem a gente né Sim sim Foi o Theo que fez Se não fosse o Theo A gente ia ter só o registro Ia ter só o registro do áudio Pode crer Que também Puta que pariu Puta registro Só que tem Em época A internet tava começando Até o show ele filmou Do show foi O Theo acompanhou Alguns shows com a gente Que legal Aí ele que editou tudo Ele que fez a parada Que da hora E a ideia Você tá falando É uma coisa Meio que Entrasse Uma troca de favores E tal Mas a equipe Que vocês reuniram Pra gravar O Favela Lá na Vila Prudente Foi ideia de quem? Cara Tô pra te falar Que ali Além Foi se tornando gigante Além dos convidados Normais Muitas pessoas Se convidaram Pra ir Tipo Pô Quero estar Quero participar Muito louco Mano Foi muito louco Esse clipe aí Foi passado E aí tipo Como é que chama? Ô João Vocês tão com frio demais não? Eu acho É barato É matar a gente Pode pôr no 12 Você gosta né? Eu tô com você Pô Que aí É Jana do Big Brother É Simone Sampaio É a mina do SBT lá Que era A branquinha A união lá Bruno De Sony Que era Bruno Não que era ela E o irmão Não era Não também Johnny Erica Johnny Erica Que conclua Foi a parada Eu tava lá Tava lá também Tuma do pagode Tuma do pagode Tuma do pagode Fim do trato Catinenho Fala pra ele Ele não tá ligado Ô gente Era junto demais O Jojano Aino do Big Brother Junto Junto A gente ainda chegava Fui do trato primeiro, gente, do reunião Os sons que atendem, depois mandavam pra nós Iam um lavando o outro A gente, mano, era muito próximo Muito amigo, muito junto Que igual foi parado, foi um produtor O Décio Figueiredo Inclusive até não sei onde é o Décio Ele que teve a ideia Ele ouviu a música em algum lugar O grupo tava começando a despontar E aí ele tinha a produtora de vídeo Lógico, era interessante Pra ele demais E ele procurou a gente, ele falou Penso em fazer uma parada assim, assim, assim Interessa pra vocês? A gente falou, lógico Aí começamos a montar as ideias Aí podia ter convidados especiais Vocês conhecem? Artistas e tal E aí pra alguns foi feito convite O Pericles foi feito convite, o Krigor foi feito convite Aquela parada é muito interessante Porque O Krigor tinha saído do Exalta e ninguém nunca mais tinha visto eles juntos Verdade Aí o Pericles e o Krigor apareceram juntos no Clique do Rio de Janeiro Sim Naquela primeira cena que tá eu, o Chucky Pericles, o dono do bar É E o Krigor Roda, roda, roda Então eles foram convidados O Fino Trato foi convidado O Catinga ali foi convidado Só que aí já tava tocando no rádio e tal Aí rolou um comando da trans na frente da favela da Vila Prudentes Falaram no rádio Aí esquece Muita gente sabia Quem não sabia ficou sabendo Ixi Então Quando foi ver Mano Gente de tudo mantelado O Turma do Pagode foi convidado Mas pintaram muita gente Pintou muita gente Da Simone Sampaio Esse povo mesmo Até hoje não sei quem convidou É Pintou muita gente Quem convidou assim né Tipo Se foi o Néstor Se foi a Marcela na época Fazendo contato Se o povo Ficou gigantinho Porque mano Do nada Imaginava um monte de gente Gente importante Que legal Aconteceu o que a Jana BVC Foi parar lá A Janaína O Johnny Erika Entendeu A Johnny Erika tava explodida Explodida Apareceram lá O Netinho já tentou Pegar essa música de vocês Regravar Ele amava O Netinho Foi no Porta Foi no Cabral Pra conhecer o grupo Teve isso também Muita gente foi no Cabral O Netinho Ficou no cantinho lá ainda Fazia tempo que ele não saia de casa E apareceu um sábado lá A gente tocou um ano lá Um ano e pouco Você não vai lembrar dessa cena Mas na época que a Patrícia Liberato Tava tentando Se candidatar Ela tava fazendo um programa Chamado Tatu Tatu do Liberato E a gente tava na casa dela E o Netinho tava Ele escutou essa música E eu lembro que você tava apresentando Não, mas tem mais uma aqui Que era do Motoboy Isso Cachorro louco Lembrei Gasolina é café É uma parada assim Não, essa é boa Mas a favela vai te ver Eu lembro que ele tipo Mano, se amarrava muito Nessa música Puta, era você que tava lá junto Não lembrava Lembro desse dia Acho que você não foi Fui eu, o Nego Foi? Foi, você e o Nego Fui eu, o Nego A Marcela e o Gavião Na casa dela Era uma parada É O programa que ela tava fazendo Que aí foi Acho que foi ele e o Netinho O Nego e o Netinho Foram entrevistados Foi isso Exatamente Acho que eu lembrei É Eu lembro desse parâmetro O Netinho ele gravou agora Esse trabalho novo dele agora Ele gravou Tipo assim A gente não esperava ele aparecer Ele foi e apareceu E a gente pensou Tipo assim E cantou Ela fecha o make de ponta a ponta Cantou com o Nego O episódio do Tatu do Liberato Que o Filo Trato gravou Foi dentro do Oficiano do Shop Que era a casa Lembro desse Essa casa Era a casa do Ronaldo Lá da H33 Era a casa dele Sério? Essa casa era dele Lá no Brás Chegaram a tocar lá também? Tocar? Mas eu estou Pega ali a ponte da Vila Guilherme Chegava no Brás A direita Tipo assim Você fala Mano, não tinha nada ali Aí do lado do poço Era uma casa Tipo Não tem jeito, né? Porque a casa não era De fácil acesso Então quando ela pega Ela pega, mano Não tem jeito Não tem jeito Porque era difícil Acesso de carro Não sei o que Era difícil Não tinha Uber Essas coisas Táxi O povo ia Quem ia E a casa Lotada Lotada Foi o episódio que a gente gravou Dessa parada Dela Caramba Tá vendo A gente está sempre muito ligado Sim Muito ligado O tempo todo Rapaziada A gente está nos nossos momentos finais Já? É, passa rápido E eu sei que a gente poderia fazer Uma segunda versão que mole Porque o assunto é o que não falta Não falta Não falta A gente podia fazer agora um episódio com eles dois e o Nego Ah, eu duvido O Abner fazer as pazes de vez Segunda paz Tá tudo certo Eu bem, já sou Hoje está tudo certo Sim, graças a Deus Eu só queria lembrar que no dia 5 agora de abril vai ter a festa do Uau Meu velho Dia 5 Cachorro louco Dia 5 de abril Vamos dar até um abração pra galera Dia 5 de abril, sexta-feira É a festa do Cachorro louco É o Uau Do Cachorro louco Lá dentro do prédio Do Edifício Itália E a gente falou isso outro dia, né? Galera aqui de São Paulo E a galera não conhece o Edifício Itália, né? Então aí, ó Tem a oportunidade aí De ir lá pro Tio Luau Cachorro louco Festa incrível A galera que estiver assistindo o podcast E quiser adquirir ingresso Tem um lote limitado lá É só colocar Lado B minúsculo Lado B minúsculo Tem um descontão No ingresso E, ó Quem compra o ingresso tem acesso a É Open Food E Open Bar Oh, meu velho Essas coisas são legais, hein? Entendeu? Open Food e Open Bar Você é louco É a melhor maneira de se curtir uma festa Compre o ingresso Tem jeito a tudo Curte a festa inteira Fica lá A festa começa às 10 horas da noite Isso E vai até as tantas Eu fui lá na festa A fantasia deles Dessa galera E foi muito legal Então fica aí a nossa dica, né? Chega Fica muito louco Come Fica carinho Bebe Fica muito louco de novo Antes de ir embora Come Tinha que mexer panela E cair Melhor Tá aí a dica Tá vendo? Fica louco Come Fica louco Ficou empanturrado Fica louco Não tem fim Fica louco Enche a cara Fica louco Na hora de ir embora Come mais um pouquinho Que é pra ficar maneirão Tá bom? A gente vai deixar o link Na descrição Na descrição do vídeo Exatamente pro povo Colocar lá É isso aí Lado B E vai ter um desconto É o Luau do cachorro louco Essa próxima sexta-feira Valeu Não Não É o cachorro louco Eu não lembro Fica esse som aí Puta Eu não vou entrar Eu vou levando a minha vida A praia do dinheiro Sou quase um herói Estou na pista todo dia Rala o dia inteiro Sou motoboy Isso aí é isso aí Cretinho É Motoboy Nego branco Cretinho É Mas gravamos também Tem no YouTube Isso aí Essa aí ficou pronta A gente chegou Chegou Finalizou ela Chegou né Chegou Ó Mas ó Você tá ligado Você não vai embora daqui Sem fazer aquela lá Que eu faço Eu não ia Eu não ia sem fazer Eu não posso dar simbórdia O Abner É que nem ele fazia comigo E aquela é só menor lá É Eu vou cantar as duas Vamos cantar as duas Lógico Eu hein Vamos cantar essa E a gente encerra com Não sei se vai encerrar Vai encerrar Vamos encerrar Olha o violão Jogando com a nossa cara Jhonny Não vamos na sua Jhonny Então não Dando um palmo A gente faz a nossa É que você tem que brilhar Você tem que brilhar Você tem que brilhar Nós temos que brilhar De quem é a cadeta Meu velho Hernando de Sousa Tigrão de Oliveira Bruninho E Avner Vasconcel Aceita Compositores Serginho Romeu Tá lá Que escavaco maravilhoso E esse é o irmão Saber Chamo Serginho Meus bagunços Romeu Vai ter uma gravação Tal dia Não tem dinheiro Ele fala Não precisa de dinheiro Porque você eu já sei E amanhã Chegou a chamar Não é hoje Não chegou a ser tão assim É amanhã Inclusive É amanhã É amanhã Mas vai acontecer Porra Negretinho foi lá Eu, Magrão Eu, Magrão, Jefinho, Luana Isaías Isaías E Tigrão Ah, eu acho que o Magrão Não tá O Magrão não tá O Magrão ficou doente Isso E um dia foi o Isaías E ele Mas ele dividiu a faixa contigo É Bens a Deus Grupo Bens a Deus Magrão Bens a Deus Orra Amo o Magrão Abençoa, Jefinho, Exalta Amo o Jefinho, Exalta Beijo pra vocês Meus irmãos da seita Meus irmãos que gravaram O meu tipo Geral Geral A versão da minha vida Perezinho Essa faixa de Perezinho A gente tá junto Faz tempo E continuaremos Eu tinha um da farela Se não fosse você Falar assim Grava Não tinha isso E aí que começa a saga Vasconcelos Coloquem aí Nas plataformas Tá lá Vasconcelos Que é o que eu faço também Além de Tocar Produzir Arranjar Aproveito que Deus é bom Deus é generoso E dá isso pra gente Viu que eu disse Que a A meta é Valmir Boyd Pra gente dar serrinha Faz de tudo um pouco Que bom Felicidade Amo vocês Obrigado Jogo 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 Romeu Primeiro podcast Do Serginho Que isso Obrigado Olha Presencial Você fez Eu te sigo Na rede social Conheço sua carreira A garota que eu falei Ao vivo foi com o Damir É Mas no Instagram É Mas E mesmo assim Já foi meio complicado Falei Podcast Presencialmente Por dentro Estrutura de podcast Você não tem nada Você não pode rebobinar Para falar Nada Eu volto ali rapidão Não é Gravação Fiz merda Eu volto A gente está entre amigos É justamente por isso Para facilitar Eu fiz merda Eu volto Podcast não dá É isso Falou Vira Falou Merda Vira Corte Olha E já mandei Abraço Para o Vinil Samba Também Vamos Vamos conversar Com a gente Para adocinar Vocês É É Antes da música Falou De patrocínio Já gostaram Falou O Vinil O Vinil Então O Daniel É meu sócio Eu não sabia A parada dos bonés Eu não sabia Eu não sabia E foi sim Foi meio que Jogo rápido Só para não Sim Foi 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 sem querer Ele é um cara Que conheceu o trampo E me chamou no Instagram E pô Posso te dar um boné Não precisa postar Não precisa fazer nada Mas eu achei A abordagem diferente Porque geralmente A gente Vou Te presentear Eu quero que você poste Porque Eu estou te dando Não precisa postar Não precisa fazer nada Caramba Ele foi lá no pagode Douglas Samba Levou Que gente boa Esse cara E aí Só tinha o preto Eu estou preto Não O branco Só tinha o preto E pô Aí eu falei E era uma curva Minha cara Borrachona Eu falei Pô Não tem uns abarreta Lá não Mano A barreta Não vira Não sei o que Lá Falei Vira Falei Faz um preto Para mim Aí fez um preto Aí começamos A trocar ideia Quando eu falei Quando você falou Uma coisa dos bonés Manda uma foto Para mim Que eu quero ver os bonés Que tem lá Aí Um florido Rosa Eu falei Faz um desse Um daquele Um daquele Daquele outro Não mano Mas não vai virar Falei Vai mano Aí trouxe teu carro Tipo O bagulho que postou uma foto Aí ele me chamou Cara Isso é foda Falei mano Vendi cinco bonés Esse aí já Dos que você pediu Falei mano Qual compra Cara Aí ele me chamou Para a sociedade Da parada Tipo Da marca Dos bonés Então Aí a gente Meio que Arrisca Algumas cores Mais malucas De vez em quando E Estou com ele Nessa aí Que legal Então de repente A gente pode Mandar uma remessa Para cá Vocês usam Presenteio Banca Estou para fazer também Por favor É Você O Dal Fala do Instagram dele É Arroba 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 E avisar Que o Daniel Não sou eu Porque o povo confunde Porque o povo procura ele Achando que ele é o Romeu E já aconteceu De eu estar no Vila do Samba E alguém me vê Com o Moné Fala Ah o Vinil Ah o Vinil está aqui Eu tirei uma foto Aí depois eu falei Você não falou para mim Eu falei não Falei Ela veio Tão tipo Ah o Vinil está aqui O Vinil Não quis jogar essa água Esse balde de água fria Nela Ele é o que canta Que posta os vídeos lá Inclusive faz um trabalho Fantástico Lá Do Samba Legal mesmo Inclusive a gente vai Produzir ele também Duas faixas Estou te esperando Daniel Por favor Quer dizer o que com isso Eu estou intimado Para gravar o couro É isso Claro Vamos lá Pegando o pé dele As coisas do que Você precisa arranjar Só e gravar É isso Legal Já tem tudo Está vendo Os produtores Compositor Mas tem coisa nossa Também Não tem coisa Coisa nossa rolando por aí Graças a Deus É isso aí Obrigado Lado B Obrigado a vocês Obrigado a vocês De verdade Nome da canção Nome da canção Rosa ou azul Rosa ou azul Coloca lá Vasconcelos Tem um clipe bonitão No Youtube Está nas plataformas Essa música A rua gosta muito Eu sou muito feliz por isso A posta do Jefinha Eita Que bom Rosa ou azul A casa Sente a sua foto Então não vai A vida perde a graça Quando pela porta você sai Vestido toda nua Essa imagem não cansa de ver A culpa é toda sua Que me acostumou a ter você Até a cópia da chave já tem O que tá esperando Eu não sei Pra juntar a nossa vida Pra nunca mais separar Felizes pra sempre E em paz Tudo que é amor multiplica Rosa ou azul tanto Mais Pra juntar as nossas vidas Pra nunca mais separar Felizes pra sempre E em paz Tudo que é amor multiplica Rosa ou azul tanto E em paz Rosa ou azul tanto Rosa ou azul tanto Rosa ou azul tanto Que beleza Nossos irmãos queridos amados Obrigado Obrigado